7 horas e 17 minutos, bom dia produtor, bom dia pra você que nos assiste. Nessa manhã de quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016, já está no ar, bom dia produtor, com muita informação pra você. E na edição de hoje nós teremos muitas informações da pecuária e também do agronegócio brasileiro. A partir de agora você confere muita informação de várias partes do país. Você terá informações das principais capitais brasileiras e também muita informação sobre a economia, sobre os números da economia brasileira. Nós falaremos hoje sobre a CNI que faz expectativa para 2017. A Confederação Nacional da Indústria fala sobre as expectativas para o ano que vem. Também falaremos hoje na edição desta quarta-feira sobre a PEC 55 que foi aprovada no Senado e segue agora para a sanção presidencial. Além disso, nós teremos muita cotação, as principais cotações da pecuária, boi gordo, boi magro, soja, milho. Também você terá aqui cotação do dólar e ainda preços de negociações do mercado futuro de commodities agrícolas. Sem contar também previsão do tempo, você vai saber se vai chover na sua região ou não. E também as informações dos melhores leilões do país, você confere a partir de agora. Já está no ar o Bom Dia Produtor na manhã desta quarta-feira. Música Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lênia no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Porta pra molhar Tira leite no curral Além do cavalo, tem gado pra caminhar Bom dia Produtor começa essa manhã de quarta-feira falando do mercado do boi gordo. Todos os dias a agência Scott Consultoria faz uma análise de mercado pra falar sobre como que andam as negociações com o boi gordo. E você acompanha agora uma análise feita pelo consultor Alex Lopes, ele que é zootecnista e também consultor da Scott Consultoria. Acompanhe. Mais uma vez o mercado com pouquíssimas movimentações de negócios, pouquíssimas movimentações nos preços, típicos dos dois fundamentos, da interação dos dois fundamentos, oferta e demanda. Persiste aquela ideia de pouca oferta de gado, o confinamento está chegando ao fim, os animais de pasto ainda não deram muito volume. Então existe dificuldade sim pra se comprar matéria-prima, não se compra em abundância. Ao mesmo tempo as indústrias não têm interesse de que isso ocorra, porque a gente tem uma situação de escoamento ruim. O final de ano chegou, o décimo terceiro salário foi pago, as contratações temporárias ocorreram, a gente está próximo das festas de final de ano. E nada disso movimenta o mercado de carne, isso faz com que a gente tenha um cenário extremamente travado. Embora a gente tenha observado no dia de hoje queda em três praças, em Marabá, Norte do Mato Grosso e Dourados, isso não indica um viés de baixa de forma geral no mercado, são ajustes ponsoais. Bom pessoal, eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos. 7 horas e 20 minutos depois da análise feita pela agência Scott Consultoria, Hora de você conferir os números da agência Scott Consultoria. A agência Scott avalia uma boiada comum. Você acompanha as cotações pelas regiões do país. Primeiramente nós temos cotação para a região sudeste. Em Barreto fechou a R$ 149,50, em Aracatuba também R$ 149,50. Já em Belo Horizonte fechou a R$ 150,00. No Triângulo Mineiro R$ 144,00. Na região sul de Minas Gerais R$ 143,00. Na região norte de Minas Gerais R$ 151,00. Rio de Janeiro R$ 150,00. E no Espírito Santo R$ 148,00, segundo a agência Scott. Cotação para a região sul do país. Região nordeste do Paraná R$ 151,00. Região oeste de Santa Catarina R$ 158,00. Região oeste do Rio Grande do Sul R$ 5,00. E já em Pelotas fechou a R$ 4,90 o quilo vivo do boi gordo preço à vista, segundo a agência Scott. Para a região centro-oeste temos cotação para Goiânia e Goiás R$ 141,00. Para o sul de Goiás R$ 141,00 também. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fechou ontem a cotação da rouba do boi gordo a R$ 136,00. Em Dourado se apresentou baixa, fechou a R$ 135,00. Em Três Lagoas também fechou a R$ 135,00. Você acompanha agora cotações para a região centro-oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 133,00. Na região norte do Mato Grosso, fechou a R$ 126,00, com baixa de R$ 1,00. Na região sudeste do Mato Grosso, R$ 133,00. E na região sudoeste, R$ 126,00. Você acompanha agora cotações da agência Scott, segundo a análise da Scott, né? Para o boi gordo, preço à vista, a região nordeste. Alagoas, R$ 156,00. Região oeste da Bahia, R$ 160,00. Região sul, R$ 150,00. E região oeste do Maranhão, R$ 129,00. E para finalizar, temos cotações para a região norte do país. Para o Acre, R$ 124,00. Redenção, R$ 126,00. Em Marabá apresentou baixa de R$ 1,00, fechou a R$ 125,00. Para a Gominas, R$ 126,00. Região sudeste de Rondônia, também R$ 126,00. Já na região sul do Tocantins, fechou a R$ 136,00. E na região norte do Tocantins, R$ 130,00. Daqui a pouquinho, você acompanha as cotações do boi gordo, segundo a avaliação feita pela agência Scott Consultoria, desculpe, pela agência Rural Business. Scott, você acabou de ver agora. Você acompanha agora as cotações do bezerro, nas principais praças do país. A chuva tem sido frequentes, mas também em algumas situações, em algumas áreas do Brasil, irregulares. O que não pode ter uma certeza se vai chover ou não na sua região. Mas quem traz pra gente mais informações com relação à umidade do solo é a Nadiara Pereira, direto de São Paulo, da Somar Meteorologia. Nadiara, muito bom dia. Olá, bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Grande parte da região sul do Brasil vem enfrentando irregularidade da chuva. Isso já tem impactado na umidade do solo que tem caído cada vez mais no interior e sul gaúcho. Os índices já estão abaixo de 30% em algumas áreas do mapa. Isso dificulta o bom desenvolvimento das lavouras de soja e também impacta importantes áreas de pecuária na região da campanha. Por outro lado, o índice de umidade no solo tem continuado mais elevado aqui entre Paraná, interior do sudeste, boa parte do centro-oeste e norte do Brasil. A situação mais crítica ainda é enfrentada pelo extremo norte do Brasil e sertão nordestino, onde por causa da falta de chuva, o índice de umidade no solo encontra-se abaixo dos 10% na maior parte dos estados. Ao longo desta semana, chuva forte se concentra sobre o centro e norte do Brasil e também em algumas áreas do sudeste. As áreas mais atingidas devem receber de 100 a 130 milímetros. Isso, além de encharcar o solo, também pode trazer transtornos para algumas áreas produtoras, especialmente aqui do estado matogrossense. Na fronteira agrícola do Mato Piba, tem previsão também para aumento das chuvas, só que de uma forma um pouco mais irregular. Os volumes devem variar em torno de 30 milímetros nas áreas mais atingidas, o que ajuda na recuperação da umidade no solo naquelas áreas ainda que estão mais secas. No sul do Brasil, por enquanto, previsão de pouca chuva, assim também como em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, as pancadas são muito isoladas e insuficientes para encharcar o solo. Especialmente no interior gaúcho, a tendência ainda é de declínio da umidade no solo. Durante o próximo período, ao longo desta próxima semana, aí sim vai voltar a chover sobre o interior da região sul. E a chuva também continua mais volumosa entre Mato Grosso e o norte do país. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui um pouco sobre a área central, o que deve beneficiar as atividades no campo, e também sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo para todo o Brasil. Até já! Na diária, obrigado pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho a diária vai falar para a gente. Previsão para hoje, quarta-feira, para amanhã, quinta-feira, e ainda as mínimas e máximas por região. Também se vai chover também aí na sua região, você vai saber daqui a pouquinho com a Nadiara Pereira. Vamos agora voltar aos números das cotações do boi gordo, segundo a agência Rural Business agora. Você acompanha a cotação região por região do país, e a avaliação feita pela agência Rural Business é de uma boiada diferenciada, de uma boiada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Você acompanha aqui, cotação para a região sudeste do país, fechou ontem em São Paulo a R$ 155,00, Minas Gerais também R$ 155,00 e no Rio de Janeiro R$ 154,00. Segundo a agência Rural Business, cotação para a região sul do país, você acompanha aqui cotação para o Paraná, R$ 156,00, Santa Catarina, R$ 165,00 e no Rio Grande do Sul, R$ 5,06, o quilo vivo do boi gordo. Cotação para a região centro-oeste agora, segundo a agência Rural Business, preço à vista para Goiás, R$ 146,00. Já na região de Mato Grosso do Sul, apresentou baixa de R$ 1,00, fechando a R$ 141,00. E no sul do Mato Grosso, fechou a R$ 138,00. Cotações do boi gordo, preço à vista, para a região nordeste, segundo a agência Rural Business, para Bahia, R$ 164,00. Fechou com alta de R$ 1,00. E Maranhão, R$ 136,00, também apresentou alta de R$ 1,00. E vamos agora, cotações para a região norte do país. Para o Pará, R$ 133,00. Tocantins, R$ 141,00, apresentou alta de R$ 1,00 entre ontem e hoje. E em Rondônia, R$ 131,00. Você acompanhou cotações, segundo a agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada, uma boiada com boa logística e com um bom volume de terminação. E você acompanha agora mais informações do mercado do boi gordo. As informações chegam através do Giro do Agronegócio. Acompanhe. O mercado do boi gordo iniciou a semana com pouca movimentação, poucos negócios e conjuntura semelhante à observada no fechamento da semana anterior. Oferta e demanda estão reguladas. O consumo de carne segue devagar e a oferta de boiadas é pequena, principalmente na região centro-sul. À medida que os estoques vão sendo vendidos, surge a necessidade de intensificar a compra de matéria-prima e as ofertas de compra aumentam. Esse comportamento ilustra o que tem ocorrido em todo o país há semanas. Há alternância de dias com tentativas de compra abaixo da referência e outros com ofertas de compra maiores. Isso dita o rumo das referências de preços. O mercado tacadista de carne bovina com osso está estável. O boi casado de animais castrados está em R$ 9,64 o quilo, sem que haja, por enquanto, um comportamento de vendas que sinalize um aumento nas cotações no curto prazo. O ritmo de negócios do etanol hidratado seguiu lento entre os dias 5 e 9 de dezembro. De acordo com o CPEA, o volume negociado no estado de São Paulo no período diminuiu 24% em relação à semana equivalente de 2015. Esse cenário se deve à menor demanda pelo hidratado, por conta da perda de competitividade do biocombustível frente à gasolina. Além disso, distribuidoras continuam trabalhando com estoques adquiridos anteriormente. Mesmo nesse contexto, os preços subiram na última semana, já que algumas usinas chegaram a vender o produto a valores maiores na terça e quarta-feira. Entre os dias 5 e 9 de dezembro, o indicador CPEA Exalc do hidratado foi de R$ 1,89 o litro, alta de 3,6% em relação à semana anterior. Para o anidro, o aumento foi de 2,3%, com o indicador a R$ 2,06 o litro. Em Goiás, o mercado de reposição está parado, já que as chuvas, por enquanto, não foram suficientes para recuperar as pastagens, o que mantém os pecuaristas cautelosos e acaba adiando o começo de um novo ciclo de engorda. O fator climático vai ditar o ritmo dos negócios no curto prazo. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as cotações das categorias de machos anelorados mais jovens, pesquisadas pelo Scott Constoria, também apresentaram queda. Neste mesmo intervalo, o boi gordo quase não sofreu alteração. Atualmente, é possível comprar 2,16 bezerros de desmama, com a venda de um macho terminado de R$ 16,5 no estado, considerando que, há um ano, essa relação estava em 1,93. Portanto, houve um aumento de 11,8% no poder de compra. E agora nós temos informações de Brasília. Ontem, durante uma coletiva em Brasília, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Robson Braga afirmou que 2017 será um ano de equilíbrio para a economia brasileira. Quem traz pra gente agora mais informações é a repórter Raíssa Lomonte, direto de Brasília. Raíssa, bom dia. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, fez essa coletiva de imprensa aqui em Brasília para avaliar o ano de 2016, que, segundo ele, foi muito difícil para a indústria e falou também sobre as expectativas para 2017. A prioridade está na geração de emprego. Agora, há aí toda também uma expectativa em relação ao pacote de medidas que deve ser lançado pelo presidente Michel Temer para movimentar a economia brasileira. E aí o presidente da CNI fez algumas sugestões para esse pacote de medidas. Vamos conferir. Olha, eu espero que realmente seja anunciado o mais breve possível, porque isso vai dar um alento muito grande para a economia, para as indústrias, para as empresas de maneira geral. Mas a questão do refinanciamento das dívidas públicas, dos débitos fiscais e também a renegociação das dívidas bancárias. Isso eu acho que é fundamental. Uma sinalização da redução dos juros e uma melhoria, principalmente, das questões burocráticas para exportação e para atividade empresarial no Brasil. Linhas de crédito. Linhas de crédito. Eu acho que isso é que é importante. Linhas de crédito, renegociação dos créditos fiscais, dos débitos fiscais. Eu acho que... Bom, eu acredito que 2017 vai ser um ano de equilíbrio, onde nós vamos parar de ter uma redução na atividade econômica. Nós vamos, talvez, estabilizar o desenvolvimento da economia em 2017 e preparar o crescimento para 2018. Raíssa Lomonte para o SBA. Obrigado, Raíssa, pelas informações. A qualquer momento, a Raíssa volta com mais informações direto de Brasília, aqui para o Bom Dia, Produtor. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre as exportações do complexo carne. Falaremos das exportações de carne bovina e natura, que apresentaram um recuo nas exportações entre 2015 e 2016. Fico por aqui. Bom dia, Produtor. Volta já, já, com muito mais pecuária na sua manhã. Fico por aqui. 14 do 12, hoje. Leilão virtual gado de corte, às 8h30 da noite, no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax. Plante qualidade e colha lucros. Sementes Agromax. Tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax. Investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com a Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? No meu escritório, não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória. Nem gente correndo pra lá e pra cá. Um lugar que não tem pausa pro café. Mas no meu escritório, toda hora é happy hour. Também, com uma vista dessas... Nova Amarok. Inspirada em quem usa inteligência para chegar aonde quiser. Você não pode perder esse grande evento. Quarto Leilão Virtual Cindy da Torangaba. 18 de dezembro, domingo, às 2 da tarde. Oferta de touros, fêmeas, éguas e moares. Quarto Leilão Virtual Cindy da Torangaba. 18 de dezembro, domingo, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. 7 horas e 36 minutos. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira. E agora nós vamos falar sobre as exportações do Complexo Carne. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou recentemente os dados. O balanço dessas duas primeiras semanas do mês de dezembro foram sete dias úteis. E nesses sete dias úteis, o Brasil exportou a outros países 29 mil toneladas de carne bovina em natura. Nas primeiras duas semanas do mês de dezembro, houve um recuo em faturamento e também em volume de exportações. O recuo no volume de exportações foi de 11%. Já em faturamento foi de 10%. Você acompanha agora dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do último relatório de exportações divulgado. Vamos conferir aqui? O volume de exportações de carne bovina em natura. Em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado 103 mil toneladas de carne bovina em natura. Foram 20 dias úteis em dezembro de 2015. Já em novembro de 2016, o Brasil exportou 75 mil toneladas de carne bovina em natura. E em dezembro, em sete dias úteis, o Brasil já arremessou 29 mil toneladas de carne bovina em natura. Numa próxima tela, nós temos aqui o volume diário de exportações. Você pode acompanhar aqui que em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado diariamente o volume médio de 4.725 toneladas. Já em dezembro desse ano, nos primeiros sete dias úteis de dezembro, o Brasil exportou o volume médio de 4.173 toneladas. Uma queda de 11,7%. Numa próxima tela, nós temos aqui para você o faturamento das exportações de carne bovina em natura. Em dezembro de 2015, foram 20 dias úteis e o Brasil faturou 432.653.000 dólares com as exportações. Já em novembro de 2016, foram 20 dias úteis. O Brasil faturou em novembro, mês passado, 336.071.000 dólares com as exportações. E já em dezembro desse ano, nos primeiros sete dias úteis, o Brasil faturou 123.259.000 dólares com as exportações da carne bovina em natura. Numa próxima tela, nós temos a média diária de faturamento com as exportações da carne bovina em natura em dezembro de 2016. E também temos aqui uma comparação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Você pode acompanhar aqui que em dezembro de 2015, o Brasil estava faturando diariamente com as exportações 19.667.000 dólares com as remessas de carne bovina. E já nesse mês de dezembro, com base na média dos sete dias úteis do mês de dezembro, o Brasil está faturando diariamente com as exportações 17.611.000 dólares com as exportações. Uma queda de 10,5%. E numa última tela, nós temos o valor pago por tonelada dos dados apresentados pelo MDIC. Esse dado aqui é o único dado que é positivo com relação às exportações de carne bovina em natura. Em dezembro de 2015, em 20 dias úteis, o Brasil estava recebendo o valor médio por tonelada de 4.161,80 dólares. Isso no ano passado. E nesse ano, o valor pago por tonelada aumentou 1,4% e o valor pago atualmente por cada tonelada de carne bovina em natura chegou ao patamar de 4.219,10 dólares. São números recentes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que foram divulgados nessa semana que você acompanha aqui no Bom Dia, Produtor. E agora nós temos para você aqui, cotações do boi magro pelo país. Acompanhe. E mais uma vez nós temos o vídeo. uma análise de mercado dos consultores da agência Scott Consultoria. Dessa vez é a vez do Rafael Ribeiro, que vem falar para a gente sobre o mercado de grãos. Vai falar sobre as movimentações no mercado de milho pelo país. Acompanhe. Os preços continuam firmes aqui no mercado interno. São basicamente dois fatores dando sustentação às cotações. O primeiro deles é a ponta vendedora mais retraída e não entregando a produção a preços menores. E o segundo ponto, o que deve ter maior influência nas próximas semanas, é justamente essa menor disponibilidade interna até que a colheita da safra de verão 2016-2017 ganhe força. A gente vem aí dos menores estoques desde 2012-2013, pensando na temporada 2015-2016. E este fato associado a uma retomada do consumo interno, pensando principalmente nas fábricas de rações, é um fator que pode dar uma sustentada. E não estão descartadas as altas de preço no começo de 2017, tanto que os contratos de janeiro, o comecimento em janeiro de 2017, pensando nos contratos futuros da BMF, já reagiram e hoje mostram uma saca de R$ 38,50 para o começo de 2017. Então, mercado firme, basicamente sustentado pela ponta vendedora, mas se traída especulações com relação à disponibilidade no começo do ano, até que a colheita da safra de verão ganhe força. Ou seja, para o consumidor, para o pecuarista, vale a pena ficar de olho nesse mercado, já que a gente viu aí uma situação bastante complicada em 2016, com um forte alto de preço no primeiro semestre. Para este ano, o aumento da área, o aumento da produção é um fator limitante para os aumentos de preço, mas vale a pena continuar acompanhando o mercado, principalmente questões como clima e câmbio daqui para frente. Eu sou Rafael Ribeiro, sou consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima. Preços dos ovos continuam em alta. Você acompanha mais detalhes no Giro do Agronegócio. A movimentação continua firme no mercado de ovos e altas de preços ocorreram. Nas granjas do estado de São Paulo, a caixa com 30 dúzias está cotada em R$ 74,50. Valorização de 12% em sete dias, de acordo com a Scott Consultoria. No atacado, a alta foi de 11,3% no período, com a caixa do produto sendo negociada em R$ 79. Em um ano, tanto na granja como no atacado, os preços dos ovos acumularam alta. Em um ano, tanto na granja como no atacado, os preços dos ovos acumularam alta. O setor ainda aguarda uma melhora nas vendas em função do período do ano. A exportação de carne de frango do Brasil deve atingir um recorde de 4,3 milhões de toneladas este ano, ante 4,3 milhões de toneladas em 2015, apoiado em um forte aumento dos embarques para a China, estimou a Associação Brasileira de Proteína Animal. Mas os embarques deste ano deverão ficar levemente abaixo das projeções iniciais que haviam sido de alta de 3% a 5% sob o impacto dos altos custos do milho, principal matéria-prima da ração. Em julho, a associação chegou a estimar um aumento de 8%. Para 2017, a exportação de carne de frango do Brasil, maior exportador mundial do produto, deve aumentar entre 3% e 5% na comparação com este ano. A expectativa da associação é de que a China continue sendo um importante vetor de crescimento dos embarques, como foi neste ano, apesar da desabilitação de cinco plantas em setembro por problemas burocráticos. Na região de Campinas, em São Paulo, a saca de milho está cotada em R$ 37,00 para entrega imediata, sem o frete, frente a negócios de até R$ 35,00 por saca no final de novembro e começo deste mês. Apesar da expectativa de aumento da área e produção na safra de verão 16-17, espera-se uma retomada da demanda interna no começo do ano que vem. Até que a colheita ganhe força, a expectativa é de mercado mais firme, já que os estoques internos estão em níveis baixos comparativamente com os anos anteriores. O dólar em um patamar mais alto também pode incentivar as exportações nos primeiros meses do ano que vem. A expectativa é de mercado mais firme para o milho nas próximas semanas, de acordo com a Scott Consultoria. Porém, a baixa movimentação interna e a exportação continuam como fatores limitantes para as altas de preços em curto prazo. Agora o assunto é a PEC 55, a PEC do teto dos gastos públicos, que foi aprovada ontem no Senado Federal e segue agora para a sanção presidencial. O texto deve ser publicado até amanhã. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Márcia Prado. Encaminhada ao Congresso pelo presidente Michel Temer, a proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro. O texto limita o aumento dos gastos públicos à variação da inflação. O gasto do governo não pode crescer acima da inflação acumulada no ano anterior. Por isso esse freio de arrumação. Tinha duas opções. Esse buraco que está poderia ser estancado de uma vez só. Então fazia um corte de cada de 170 bilhões. O que o governo fez? Não, vamos diluir esse pagamento durante 20 anos, mas, lógico, para diluir isso eu não posso gastar mais. Então, segurou os gastos e dilui isso, porque senão os cortes seriam muito grandes. No Senado, a tramitação da PEC foi acelerada. O texto foi discutido em três sessões num único dia. Entre os que votaram a favor está o senador Ronaldo Caiado. Membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele garante que o setor rural não sai prejudicado com a aprovação da medida. Nós temos que priorizar. A função de Estado agora é priorizar a saúde e a educação. Isso em nada vai refletir no setor rural. O setor rural precisa de mais infraestrutura. Nesta hora, nós precisamos de buscar parcerias. Nós precisamos de buscar a iniciativa privada. Não é apenas querer repassar ao Estado essa função, que hoje ele está combalido e debilitado. Márcia Prado para o SBA. Vamos a um breve intervalo comercial. No próximo bloco, falaremos do mercado do boigodo. As expectativas para 2017 são que o mercado fique um pouco mais retraído do que 2016. Por isso, analistas estão prevendo que a opção para 2017 seria o mercado futuro. Sobre esse assunto, você vê daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor. Vamos dar um breve intervalo. Voltamos já para falar do mercado do boi gordo com o João Pedro Couto de Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. Fica por aqui. Voltamos já. Aproveite essa oportunidade de grandes negócios. Leilão Virtual de Corte Leilossu. 14 de dezembro, quarta, às oito e meia da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual de Corte Leilossu. 14 de dezembro, sexta, às oito e meia da noite. Realização Leilossu. Transmissão Canal do Boi. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Eco Tex. Eco Pontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Vem aí o primeiro leilão virtual gado de corte de Boconé e região. Dia 16 de dezembro, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Inscreva agora mesmo seu gado pelos fones 67-999-83-2102 com Pezão ou 65-99681-2708 com Carlos. Leilão virtual gado de corte de Boconé, Mato Grosso. Realização Leilossat Leilões. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Faltando 10 minutos para as 8 horas da manhã. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira, meio de semana. E o assunto de hoje aqui com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio, é sobre o mercado do boi gordo e também as expectativas para 2017. João, o cenário de preços do mercado do boi gordo depende muito do consumo interno e também das exportações e, logicamente, da oferta de animais para o abate. A oferta sendo maior e o consumo sendo menor, a tendência é que haja uma queda no preço da rouba. E sobre esse cenário, vamos conversar um pouquinho. As expectativas para 2017 do mercado do boi gordo é que os analistas estão vendo que o mercado do boi gordo vai ser um pouquinho restrito e um pouquinho enxuto. E a melhor opção seria o mercado futuro, onde o produtor poderia estar ganhando um pouquinho mais com as negociações do boi gordo. Bom dia. Você acha que o mercado vai seguir nesse caminho também para 2017? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos vocês. Mas vai ser um ano de bastante emoções em 2017. Você vê um período de um ciclo de alta do preço do bezerro, que está agora encerrando, que você teve um aumento significativo no preço do bezerro. Ele pulou de R$ 850, R$ 800 para R$ 1.300, R$ 1.350 aqui no Centro-Oeste. Com isso houve um estímulo à cria. A fêmea valia mais no campo do que no gancho. O que aconteceu? Houve uma retenção de fêmeas e isso já é um processo que faz três, quatro anos que está acontecendo. Se olhar os índices de abate, onde os dados têm controle do IBGE, você vê claramente uma redução do índice de abate, uma média de 31 a 32% de abate de fêmeas. Ou seja, essas fêmeas, teoricamente, nesse momento vai haver uma maior oferta de bezerro para 2017. A questão é a seguinte, o mercado, você tem mais de 80% da carne bovina brasileira para o mercado interno nosso, para nós brasileiros comermos. Éramos um dos grandes consumidores de carne bovina per capita. Chegamos a consumir mais de 40 quilos de carne bovina per capita. A tendência é que isso venha a cair de forma significativa, venha para uns 33, 34 quilos per capita no Brasil, em função da crise. Você teve, nós vemos, o país está vivendo três anos de recessão, praticamente. Houve uma diminuição na massa salarial. O processo de endividamento das famílias ainda é muito alto. As famílias brasileiras devem mais ou menos 40, 44% da sua renda, comprometida com pagamento de prestações, de carro, de casa, de compras feitas. Isso tudo tira o poder de compra do brasileiro e impacta no consumo de carnes. E o consumidor faz o quê? Se ele comprar um contra-filé, ele vai comprar uma carne de dianteiro. Se ele comprar uma carne de dianteiro, vai comprar frango, vai comprar suína, vai trocar por ovo, alguma outra alternativa de fonte proteica. E isso impacta no mercado. Então, você tem o mercado interno com uma situação complicada em função da renda do brasileiro e do desgoverno que nós tivemos nos últimos 13 anos. O mercado do boi gordo, no segundo semestre de 2016, andou praticamente de lado. O que se viu nesses últimos meses foi uma queda nas exportações e o menor consumo por parte interna do país, devido à situação financeira. As cotações, a partir de abril, recuaram, só voltaram agora a ter um reaquecimento agora em outubro. As expectativas para 2017, segundo analistas, não é muito diferente do que aconteceu em 2016. Vamos ter um mercado mais retraído, um menor consumo, menor dinheiro na praça e, com isso, as cotações tendem a ter um recuo também. As expectativas são essas para 2016, 2017? Olha, a válvula de escape seria a exportação. Bom, você teve o primeiro semestre no Brasil e nós começamos bem na exportação. As exportações foram boas. Aí, no segundo semestre, por todas as notícias boas que ocorreram, vamos falar, ah, o governo americano liberou as exportações in natura de carne brasileira para os Estados Unidos. Haveria a possibilidade de chegarmos até 60 mil toneladas, que é a cota, 65 mil que a cota do governo americano abriu. Só que exportamos 500 toneladas. Eu não sei aonde que está, aonde que foi, o pessoal errou tanto nos prognósticos. Por que razão que nós exportamos tão pouco? Você teve, a grata surpresa foi a China. A China, sim, a China, até agora, importou 144 mil toneladas. A China, não. A China entrou no mercado com 13, apenas 13 frigoríficos habilitados, muito pouco o número de frigoríficos habilitados, mas ela importou bastante. A Arábia Saudita, que voltou a comprar, você tinha um problema sério com grandes clientes nossos, como o caso da Rússia, por exemplo, e da Venezuela, são dois que chegavam a ser ocupar as primeiras cinco posições do ranking de exportação do Brasil. A Rússia é uma situação complicada. O petróleo, o petróleo, o gás natural, despencou de preço, chegou a 30 e poucos dólares o barril, são países extremamente dependentes da exportação de petróleo. O que fizeram? Reduziram as importações. A Rússia, aparentemente, está voltando, tanto em suíno como em carne bovina, a comprar do Brasil. Isso é bom. Por quê? O petróleo, com essas nove medidas da OPEP, pelo menos passou dos 50 dólares o barril. Dá um fôlego, dá um arzinho para ele. A Venezuela, infelizmente, nesse governo equivalente a dona Dilma lá, a Dilma venezuelana, que é o Maduro, é uma incompetência generalizada, uma corrupção. A Venezuela está num caos. Então, não tem recurso para fazer as importações, para dificultar. Então, a Venezuela era a grande importadora, não só de carne e natura, como de animais vivos. Nós chegamos a exportar mais de meio milhão de animais vivos para a Venezuela. Então, o quadro nosso, nesse momento, é a questão da exportação. Nós precisaríamos ver o que está acontecendo na exportação e eu acho que aí seria um trabalho das associações de produtores, das entidades, tipo o CNA, levantar essa questão do porquê que as exportações estão travadas. Porque o Brasil tem a carne mais barata no mercado mundial. O produtor brasileiro, ele recebe 40 e poucos dólares, 41 dólares aqui no Mato Grosso do Sul, por arroba. Não tem lugar no mundo, só na Índia, mas na Índia é um negócio totalmente fora do padrão, é um ponto fora da curva lá. Eles vendem muito a carne vermelha, mas é carne de búfalo, não carne bovina. Então, o que está acontecendo hoje no mercado? Nós temos que ver o porquê. A carne nossa é barata, até o produtor é muito barata. O segundo carne mais barata é o do Uruguai, 45, o Paraguai, 48 dólares. A Argentina, 49, a Austrália, 69 dólares. Ou seja, não é por culpa do produtor que o custo do boi está caro, que seria o boi caro. Não, ao contrário. O nosso boi é a carne mais barata que tem no mercado internacional, não é a nossa. Agora, por que os frigoríficos não estão conseguindo exportar? É uma grande dúvida. Será que é por causa do custo industrial? O Brasil tem chamado custo Brasil. Essa bagunça que nós temos de impostos absurdos, custo de energia elétrica. A energia elétrica subiu 51% no último ano da dona Dilma, por quê? Por causa das burradas que foram feitas anteriormente e por causa do modelo que se adotou. Então, a energia elétrica, se é por causa da energia elétrica, no Paraguai ela custa um terço do que custa no Brasil a energia elétrica. Então, o que é que acontece? Os frigoríficos, os três grandes frigoríficos, estão investindo fora do Brasil, não no Brasil. Ô João, para 2017 a expectativa é de um menor consumo, menor dinheiro na praça e com isso menores preços também para a carne. Será que a solução para o pecuarista, para quem está vendendo essa carne, seria o Mercado Futuro, já que ele pode ter um ganho maior, mais positivo? Olha, o problema é o seguinte do Mercado Futuro, o Mercado Futuro no Brasil é muito pequeno, é muito... E o que existe muito em Mercado Futuro é Mercado Termo, que é o frigorífico que dita o preço. Ele fala, olha, estou pagando R$ 145, R$ 150 para rouba para maio. O Mercado Futuro, infelizmente, poucos produtores usam o Mercado Futuro. E o Mercado Futuro, e você teria que desenvolver não só o mercado de venda de contratos do futuro, como também desenvolver um modelo de opções, que seria o melhor modelo para o produtor. Ele fazer contratos de opções, contratos de venda ou de compra, depende da posição que ele está, para garantir um preço mínimo lá na frente. Mas esse mercado é muito incipiente no Brasil, muito pouco produtor faz. Nós teríamos que ter uma participação expressiva dos produtores. Caso contrário, fica na mão de meia dúzia de frigorífico que tem mesa de operação. Esse é o grande dificuldade aqui no Mercado Futuro. E o que o produtor faz, e aconteceu muito agora no segundo semestre, é fazer Mercado Termo. Mas aí depende do preço que o frigorífico está disposto a pagar para esse boi dele. Será que pode surgir uma tendência aí de 2017, o Mercado Futuro fica mais forte do que nesse ano? Olha, faz tempo que eu escuto falar isso, mas eu não vejo o produtor se interessar muito por esse assunto. Por mais que em algum momento ele fale, ah, interessante e tal. Mas como tem, é uma dúvida, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Alguém tem que romper esse ciclo, mas teria que ver uma participação expressiva dos produtores, número grande dos produtores. Ah, está barato? O produtor pode entrar comprando. Está barato, está comprando. Está caro, ele está entravendendo. Cara, está remunerador, vamos falar assim, ele entra vendendo. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito a médio prazo. Não é num ano que vai se criar esse Mercado Futuro no Brasil, não. Pode ter certeza. João, segundo analistas de Mercado Previsão, é de uma maior oferta de carne nos Estados Unidos, que deve aumentar 4% em 2017. Aliado, isso também, ao Ministério da Agricultura da China, que abriu o mercado para a carne americana. Um acordo foi reafirmado. E a expectativa de que a produção de carne de frango aumente também. Com isso, logicamente, que a carne bovina tende a ser menor no mercado total. Porque a China vai abrir o mercado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai produzir mais carne. E o Brasil, onde que fica aí? O Brasil tem que abrir mercado. Tem que vender a nossa carne. Não é? Nós não podemos estar no mercado porque a carne é nossa barata. Tem que vender porque a carne é boa, tem qualidade. O Uruguai está no mercado vendendo carne há muito tempo. Aquela cota 481 que a União Europeia abriu para os Estados Unidos, e eles não cumpriram a cota. O Uruguai foi lá e vendeu 11 mil toneladas. O setor da carne bovina tem que se preocupar na comercialização. Ele tem que estar junto. Pegar o exemplo da Austrália, pegar o exemplo do Uruguai. Aqui no Brasil, o Mato Grosso está criando um modelo também disso aí, de envolver a cadeia toda do processo. O criador, as empresas de insumos, os frigoríficos, os exportadores, as treinos, todo mundo, para trabalhar junto. Em algum momento vai haver quebra-pau entre eles, vai haver, lógico, entre o produtor e o frigorífico, mas tem muitas coisas em comum. Nessas muitas coisas em comum tem que estar junto, discutindo. A CNA, o Grupo de Pecuária Sustentável, e vender, mostrar para o mundo que o Brasil produz uma pecuária sustentável. Nós alimentamos o nosso ruminante, que é o boi, com capim, que é o que a natureza adaptou o animal para comer capim. Nós podemos suplementá-lo na reta final, para dar um acabamento, aumentar a gordura, um pouquinho mais de camada de gordura, para dar um pouquinho mais de precocidade, botar grão. Mas 90%, 90 e tantos por cento do período, o bom animal vive em cima de capim. Ao contrário do americano, que é um grande produtor, que é um grande exportador, que é um grande importador também, ele importa mais de 1 milhão, 300 mil toneladas de carne. O que acontece nos Estados Unidos? A vaca desmamou o bezerro, já vai para o confinamento. Aí você tem problema de doença, de uso antibiótico, uma série de coisas. Nós não. Desmamou o bezerro, vai para o campo, vai em cima de pasto, vai comer capim. Vai ter uma carne mais saudável, vai ter uma carne mais saborosa, vai ter um gosto de carne. Não é um gosto que tem que botar, nenhuma carne que tem que botar molho para ter sabor. Não, a nossa carne é boa. Nós temos que mostrar isso para o consumidor mundial. Ok, obrigado pela participação. Vamos falar mais sobre as exportações. E agora o assunto é o giro do agronegócio, que traz para você mais informações sobre o mercado financeiro também, sobre o agronegócio. Acompanhe. A comercialização de trigo em grão segue lenta no Brasil, mas as cotações estão firmes. No geral, compradores não têm demonstrado interesse em adquirir novos lotes, visto que estão recebendo produto importado ou já contratado em semanas anteriores no mercado interno. Com isso, muitos demandantes indicam já ter estoques suficientes para este ano. Por outro lado, parte dos triticultores necessita liberar espaço no Amazém para a entrada da safra de verão e, por isso, vêm disponibilizando o cereal no mercado spot. Já aqueles vendedores que estão capitalizados e sem necessidade de negociar, devem aguardar a virada do ano para realizar novos negócios na expectativa de preços maiores. As pequenas indústrias de laticínio do estado do Rio Grande do Sul investiram R$ 37,7 milhões durante este ano de 2016. O valor é 15% maior do que o montante desembolsado no ano passado. De acordo com o levantamento da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do estado gaúcho, a previsão para os próximos dois anos é de que sejam investidos R$ 60,8 milhões, o que totalizaria R$ 130,4 milhões no período de quatro anos. O aumento verificado no último ano se refere à ampliação de unidades, modernização de equipamentos e fornecimento de assistência técnica para 9.400 produtores ligados às indústrias de pequeno porte. Só o investimento em assistência técnica passou de R$ 2,4 milhões em 2015 para R$ 5 milhões neste ano de 2016. As pequenas indústrias lácteas gaúchas processaram 730 milhões de litros de leite in natura este ano, ante um volume de 637 milhões de litros em 2015. A expectativa é de que em 2018 o número avance para 837 milhões e 650 mil litros. O plantio de soja da safra 16-17 do Brasil alcançou na última quinta-feira 95% da área total prevista, ante 90% na semana anterior e 93% no mesmo período da temporada 15-16, e informou a consultoria AG Rural. O plantio já foi concluído na região centro-oeste e avançou para 98% da área estimada na região sudeste, ante 93% na semana anterior. No sul, onde o plantio vinha seguindo o ritmo mais lento, 97% da área total estimada foi plantada, ante 90% na semana anterior. No nordeste, o plantio alcançou 75%. Após a revisão da safra, a consultoria fez nova estimativa para a produção total de soja na temporada 16-17, que deverá ser de 101 milhões e 800 mil toneladas, ante 100 milhões e 400 mil toneladas. Também foram revisadas as estimativas de produtividade e área. O que tem já Covid? O que tem já? Foi confirmada ontem em Brasília a eleição da presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária. A repórter Márcia Prado conversou com os eleitos. Acompanhe-nos. Olá a todos. Estamos aqui com o novo presidente e com a vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eleitos agora para 2017, 2018. E vamos falar um pouquinho para a gente das prioridades para os próximos anos. Deputado Nilson Leitão, eleito presidente. Quais são as prioridades da Frente em 2017, deputado? Eu acredito que os assuntos mais importantes caminharam muito nesses últimos tempos, mas alguns precisam ser concluídos. A lei ambiental, a nossa nova legislação ambiental, é um tema prioritário para o Brasil e, obviamente, para a Frente Parlamentar. Nós também estamos querendo encerrar, ainda no primeiro trimestre, a CPI da FUNAI do INCRA, não apenas com o intuito policial, mas com o intuito, acima de tudo, para apresentar uma nova roupagem, tanto para o INCRA como para a FUNAI, para que possa destravar esses dois setores. A legislação trabalhista rural, que é um outro tema importantíssimo, que desboracratizará e também modernizará a lei trabalhista para o campo, que vai fazer também uma grande diferença. A legislação de cultivares, que já está andando, a legislação de terras para estrangeiro, é outro tema importantíssimo que deve ocorrer. Então, são temas que devem ocorrer já no primeiro semestre. Nós vamos tentar acelerar isso. O novo presidente da Câmara terá muito trabalho com a Frente Parlamentar da Agropecuária para colocar em pauta aquilo que é de interesse. E também a PEC 215 ou a PEC 71, uma das duas, precisará ser votada para dar segurança jurídica, principalmente no que tange à questão indígena, quilombola e também o que tange aos assentamentos rurais. É o que nós queremos debater, que é a questão fundiária. Eu acho que esses temas vão tomar conta do cenário no primeiro semestre, junto com a nova diretoria, com a nossa deputada Tereza Cristina e, é claro, ainda sob a tutela dos ex-presidentes. O Marco Montes continua sendo o nosso líder aí na Frente Parlamentar. E falando no deputado Marcos Montes, é o nome que a Frente apoia para concorrer à presidência da Câmara, né, deputado? Com certeza. Não é que a Frente vai ter um candidato, mas ele terá o apoio, se ele se lançar, ele tem o apoio da Frente, porque é uma pessoa que preenche todas as condições e que, com certeza, pautará os assuntos do agronegócio prioritariamente, se for eleito presidente dessa casa. Inclusive, a Frente é a maior do Congresso, né, só para o nosso telespectador entender. Conta com senadores, deputados que ficam aqui engajados em assuntos que interessam ao agronegócio, né, deputado? O senhor pode explicar um pouquinho para o nosso produtor? A Frente Parlamentar, ela é uma frente que representa o setor, os temas do setor, mas ela conseguiu enganjar a maior parte da Câmara Federal, né, nós temos lá de filiados mais de 250 deputados. Atuantes, no dia a dia, passa de 80 a 90. O maior partido da casa tem 73 deputados. Então, a Frente acaba tendo mais deputados de forma suprapartidária do que partidos políticos, mas são deputados que estão totalmente ligados, dedicados ao setor do desenvolvimento da agropecuária brasileira, do pequeno, do médio e do grande produtor. Então, é claro que esse tema não passa despercebido aqui na casa, porque tem uma grande, uma gama de deputados e deputadas e senadores que estão todo dia vigilantes para tentar destravar, desburocratizar e evoluir esse setor que é o mais importante do Brasil hoje para a nossa economia. E falando mais um pouquinho da Frente, o estatuto mudou, não foi, deputada? E a senhora já assume também a presidência em 2018, é isso? É, isso o deputado Nilson Leitão propôs hoje a mudança do estatuto, que já foi aprovado por aclamação e vai ser mudado. Então, daqui para frente será um ano, sempre com o vice assumindo no próximo ano. Em vez de dois anos, nós temos vários deputados, então esse rodízio será maior e todo mundo poderá colocar sua experiência lá em prol do agronegócio brasileiro. Ok, obrigada, deputada Tereza Cristina, deputado Nilson Leitão, uma boa gestão para vocês. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. Raíssa, muito obrigado pela participação, pelas informações. Essa foi a Raíssa Alomonte, não a Márcia Prado, como eu havia anunciado. E agora nós vamos ver uma entrevista que o Walter Puga fez com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, que falou mais sobre a prevenção a carrapatos. Acompanhe. Emerson, não podemos esquecer que entre os problemas da pecuária, nós temos, particularmente no Brasil, país tropical, a preocupação com o carrapato. Falando sobre carrapato, como é o carrapato e os prejuízos que ele causa na propriedade? Como ele se comporta, como ele se distribui? Walter, é muito claro isso no Brasil, como você disse, o país tropical, as infestações por carrapato. Quem cria gado no Brasil tem carrapato, não tem como fugir, e nós temos que conviver com ele. E um ponto muito importante, que a gente tem que ressaltar sempre com os pecuaristas, que por mais que eu tenha um animal com a alta infestação de carrapato, que muitas vezes a gente chama lá, parece um pé de abuticaba, até a gente tem uma imagem que mostra isso, A gente tem que lembrar que isso que nós estamos vendo no animal é apenas 5% de toda a população de carrapato que eu tenho na propriedade. Porque 95% está no ambiente, está nas pastagens, que a foto da esquerda mostra. Uma ponta de capim, logo no amanhecer, cheia de larvas de carrapato. Então, por maior que seja a infestação no animal, nós temos que ter consciência disso. Essa fase parasitária, que é a fase que está no animal, tem apenas 5% da população, 95% está no ambiente, e a gente tem que saber isso para montar a estratégia de controle. Bom, essa estratégia de controle é fundamental, assim como em outros casos, como nós vimos até em casos de verminose e outros problemas. No caso do carrapato, o que você aconselha? Como você diria para o pecuarista conduzir esse controle? Levando em consideração essa questão da distribuição na propriedade, e ele sabendo que 95% da população está no ambiente, eu não consigo, hoje nós não temos nenhum tratamento eficaz para a pastagem. Então, eu tenho que utilizar o animal, eu tenho que utilizar produtos que sejam eficientes, na morte do carrapato, e esse animal volta para a pastagem, ele vai se reinfestar, vai pegar mais carrapatos desse ambiente, traz novamente, porque ele vai entrar em contato com o produto, e é essa a forma que a gente tem que limpar a pastagem. Então, a grande dica é, nós não podemos esperar e ver o animal com alta infestação. Porque quando isso acontece, na minha propriedade, a infestação está muito grande e o controle se torna mais difícil. Que história é essa do sangue doce do animal? Isso é fato? É, isso é importante. Tem outra foto que a gente mostra, só para exemplificar isso, e o produtor tem isso, agora a gente mostra em números, normalmente de 10% a 20% dos animais tem até 50% dos carrapatos. Então, vamos lá, 5% da população está nos animais, 95% está no ambiente. Mas, dentro dos animais, tem alguns que têm uma predileção maior, têm mais carrapato. O que essa informação quer dizer, o produtor, isso é muito importante? Vou tratar só esse animal? Não. Esse animal é o meu sentinela. Se esse animal começa a ter uma infestação alta, é o momento de eu tratar. Porque ele é o meu sentinela, é ele que vai ter mais carrapato, ele vai me dar o sinal, opa, está no momento de eu fazer o controle do carrapato, para eu não deixar crescer a população na pastagem. Você diria para o produtor que esse controle, ele é eficaz, você ficar em cima de um sentinela? Ele indica. Ele indica, mas sem atitude? Sem atitude, a gente não tem a solução. Ele, é importante a gente ressaltar isso, né, que o produtor já conhece quem são os animais sanguidosos, é para que ele tenha esse animal como sinal. Mas, se ele tem o sinal e ele não toma uma atitude, se ele ainda espera os outros animais ter carrapato, ele tem que lembrar que cada fêmea dessa de carrapato está colocando de 2 a 3 mil ovos no ambiente. Então, por isso que a maior população está no ambiente. Agora, vamos falar de dinheiro. Você falou onde está o carrapato, você já disse do animal sentinela. Agora, causa um prejuízo grande o carrapato também, né? Causa. A gente tem também uma imagem da revista, né, onde saiu um trabalho do pessoal do... Esse é o ciclo, mas a gente tem a próxima imagem, que a gente demonstra o prejuízo calculado via os pesquisadores, né, o pessoal de parasitologia, liderado aí pelo professor Laerte Grise, aonde ele coloca aí o prejuízo no carrapato, que chega a 3,2 bilhões de dólares por ano no Brasil. No Brasil? Só no Brasil? Só no Brasil. Esse aí tem os demais ectoparasitas, né, no quadro também. Ressaltando que esse prejuízo aqui é o que o carrapato tira do animal. Nós não estamos falando aqui do investimento em controle, do tempo, do gasto com isso. Nós estamos falando só do que deixa de produzir o animal em produção de carne ou leite por conta da infestação alta de carrapato. Por isso, pecuarista, atenção ao carrapato, que parece ser um problema pequeno, não é tão pequeno assim. Não, é muito grande. Tira dinheiro do seu bolso. Por isso, tratamento indispensável, estratégia, controle na propriedade. É isso? É isso. Esse é o ponto. Pensar sempre de forma estratégica para buscar reduzir esse prejuízo. Bom, agradeço mais uma vez a Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal, aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. A situação do setor leiteiro no Rio Grande do Sul desanima quem trabalha com leite. Tem produtor pensando em desistir da atividade devido ao preço. Tem produtor que já falou que se o preço não melhorar, ele estará saindo da atividade. A gente tem para você agora mais informações na reportagem de Viviane Lara. O destaque de hoje aqui no Rio Grande do Sul é a pecuária leiteira e os desafios enfrentados pelos produtores para permanecer na atividade mesmo diante do alto custo de produção. Há poucos meses, Janderson e a família investiram no confinamento dos animais. A produção aumentou, mas com a queda de 60 centavos no litro do leite, entre setembro e novembro, a margem de lucro esperada pelo produtor ficou menor, prejudicando até mesmo o pagamento da nova infraestrutura. A partir de fevereiro a gente teve a ideia de fazer o composto bar. Daí era só eu e o pai trabalhando, daí a gente fez uma proposta para vir meu irmão também. E nós estamos entre três trabalhando aqui. Foi investimento caro e como todo investimento tem que ser pago, né? E no momento o que está, não está sobrando para pagar. Agora faz sete meses que nós temos o composto. O aumento de produção foi bom. O conforto tanto das vacas quanto para nós, produtores, ficou bem melhor do que ter gado para pastagem. Mas no momento não está sobrando aquela quantia que nós achávamos que ia sobrar. Para o representante da cadeia do leite na regional de Ijuí, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, o setor passa por um momento delicado. Nós temos um desafio de parte de quem nos compra o leite, que nós temos que produzir o leite a 30 centavos de dólar. Só que o desafio, daí, essas empresas que digam como produzir ração a um real o quilo. Nós temos que ter, então, insumos a preços satisfatórios, que são eles adubo e ração, para nós poder produzir um leite a 30 centavos o litro de dólar. Porque, dos outros países, a gente sabe que até os combustíveis são mais baratos que aqui no Brasil. Então, como nós vamos discutir um preço aí de 30 centavos de dólar com uma União Europeia, que eles têm outro modelo, inclusive têm subsídios, nós aqui temos que cada um se virar como pode. E aí não tem como nós continuar nessa batalha aí que estamos do dia a dia em produzir leite com 30 centavos de dólar por litro. Segundo o seu Remy, as principais dificuldades dos produtores foram expostas durante uma audiência pública na última semana em Porto Alegre. Entre as solicitações estão o controle das importações dos produtos lácteos, revisão da planilha de composição do preço mínimo, taxação da entrada de produtos de outros estados e um contrato entre produtor e indústria. Foi uma das audiências mais importantes que eu fui até hoje, porque tivemos oportunidade lá de discutir realmente os assuntos que nós atrapalham. Porque no fundo, dá para se dizer assim, o nosso maior problema hoje é preço. E esse tema foi discutido lá. E o motivo desse preço baixo, que é uma das razões que foi importado muito leite no último ano, praticamente o dobro do leite em anos anteriores. E baixou o preço no mercado e o produtor tem essa grande dificuldade hoje, que é o nosso pleito maior, que é o preço de leite. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada registrou queda de 6% da produção gaúcha de setembro a outubro. E se as solicitações não forem atendidas, esse número poderá ser ainda maior. Com pouca margem de lucro, o produtor não consegue investir, refletindo diretamente na produção. Ano passado já caiu. Esse ano também a gente teme que cada ano... E é uma fonte de renda. O Estado perde a arrecadação com isso. Todos perdem. Inclusive os municípios perdem com isso. Imagina o que significa para um município uma queda aí de 50 centavos litro de leite. Augusto Pestana produz em torno de 120 mil litros de leite dia. Imagina, 50 centavos dia significa 60 mil reais que deixa de entrar no município. Então é importante que nós preservemos a nossa atividade. As exportações de carne de frango in natura apresentaram recuo nessas duas primeiras semanas do mês de dezembro ou sete dias úteis do mês de dezembro. Daqui a pouquinho você terá mais informações com relação às exportações de carne de frango in natura. Falaremos muito também do complexo carne. Nós teríamos informações também do mercado de suíno daqui a pouquinho para você. Fica por aqui. Bom dia, produtor. Volta já com mais informações de pecuária na sua manhã. Venha participar deste grande evento. Leilão especial de corte. 16 de dezembro, sexta, às duas da tarde. Estarão em oferta animais para cria, recria e engorda. Em Porangatu, Goiás. Leilão especial de corte. 16 de dezembro, sexta, às duas da tarde. Realização Leiloforte. Transmissão Canal do Boi. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e está fazendo sucesso? Ah, é? Você já... Quem é? Superium. A nova dupla da Orofino. Fipronil e Fluazoron. Superium é um ectoparasiticida de uso por on, com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é a Superium. Leilão virtual Top Nelore. Feche o ano de 2016 com excelentes negócios. Oferta de bezerras, novilhas e pista, doadoras e matrizes produção. 17 de dezembro, sábado, às 14 horas. Transmissão Canal do Boi. Se conecte aqui. Acesse conecteleilões.com.br Venha em uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual GHF Agronegócios. 18 de dezembro, domingo, às 5h30 da tarde. Oferta de 40 reprodutores Nelore PO. Leilão virtual GHF Agronegócios. 18 de dezembro, domingo, às 5h30 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. No meu escritório, não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória. Nem gente correndo pra lá e pra cá. Um lugar que não tem pausa pro café. Mas no meu escritório, toda hora é happy hour. Também, com uma vista dessas... Nova Amaro. Inspirado em quem usa a inteligência para chegar aonde quiser. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira pra falar agora sobre as exportações de carne de frango in natura. Nas primeiras duas semanas de dezembro ou nos primeiros sete dias úteis do mês de dezembro, as exportações de frango apresentaram um recuo em volume e também em faturamento. Em faturamento, o recuo foi de 7,7%. Já em volume, foi de quase 10%. Você acompanha agora dados do relatório de exportações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, divulgado recentemente. Você acompanha primeiro aqui o volume de exportações de carne de frango in natura. Em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado 362.144 toneladas de carne de frango in natura. Em novembro de 2016, em 20 dias úteis, o Brasil havia exportado 392.694 toneladas de carne de frango in natura. E nesses sete dias úteis do mês de dezembro, o Brasil já exportou 103.770 toneladas de carne de frango in natura. Numa próxima tela, nós temos o volume remessado diariamente a outros países. Seria a média diária de volume exportado. Você pode perceber aqui que em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado a média diária de 16.461 toneladas. Já em dezembro desse ano, nas primeiras duas semanas de dezembro, o Brasil já exportou uma média diária de 14.824 toneladas. Essa aqui é a média diária que nós estamos apresentando para você, que apresentou uma queda de 9,9% entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Numa próxima tela, você tem aqui o faturamento das exportações de carne de frango in natura. Em dezembro de 2015, em 20 dias úteis, o Brasil havia faturado com as exportações 527.693.000 dólares. Já em novembro de 2016, no último mês, em 20 dias úteis, o Brasil faturou 452.915.000 dólares com as exportações. E em dezembro de 2016, nos sete dias úteis desse mês, o Brasil faturou 155.971.000 dólares com as exportações. Numa próxima tela, nós temos um comparativo das exportações entre 2015 e 2016. O faturamento das exportações. Você pode perceber aqui que a média diária de faturamento que o Brasil conquistou com as exportações, em dezembro de 2015, foram 23.986.000 dólares com a carne de frango exportada. O Brasil faturou esse valor aqui. Já em dezembro de 2016, nos sete primeiros dias úteis de dezembro, o Brasil está faturando a média diária de 22.138.000 dólares com as remessas de carne de frango in natura. Apresentou queda entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016 de 7,7%. E numa última tela, nós temos um único item positivo dessa pesquisa realizada pelo MDIC, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Você pode acompanhar aqui que em dezembro de 2015, o valor pago por tonelada estava em 1.457,10 dólares. Isso daí em dezembro de 2015. Já em dezembro de 2016, o valor médio pago por tonelada tem sido de 1.493,40 dólares. Houve um aumento de 2,5% segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E nós vamos continuar falando mais sobre frango. Você acompanha agora as cotações do frango pelo país. E nesta semana, vários estados têm registrado fortes chuvas e também alguns temporários. Recentemente, São Paulo e também Mato Grosso do Sul têm sido alvo de muita chuva e também muitas tempestades. Mas será que para os próximos dias as chuvas devem continuar? Será que temos mais chuva para a região norte do país? Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, direto da Somar Meteorologia, que traz agora um panorama pelo país e também as mínimas e máximas por região. Nadiara, é com você. Na região sul do Brasil, como já era esperado por conta da atuação do fenômeno Laninha, a chuva tem diminuído de intensidade. Isso tem se refletido na baixa da umidade no solo, principalmente no Rio Grande do Sul. Toda a metade sul do estado, especialmente região da Campanha, já apresenta um nível de umidade no solo abaixo de 30%. E isso dificulta o desenvolvimento das lavouras e também prejudica as pastagens na região. O índice de umidade no solo encontra-se mais elevado entre o interior de Santa Catarina e a área central do Paraná. Agora, para os próximos cinco dias, não tem previsão de chuva significativa a ponto de enxergar o solo. As pancadas serão muito isoladas e de baixos volumes acumulados. As madrugadas serão mais frias. Teremos a entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas, principalmente na região da Campanha do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha e Catarinense, onde as mínimas ficam abaixo dos 10 graus já nas próximas madrugadas. Durante as tardes, o calor também diminui um pouco em algumas áreas, principalmente nesta região verde do mapa. Mas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, especialmente no norte paranaense, ainda segue fazendo muito calor, com máximas acima dos 30 graus. Durante a próxima semana, a chuva retorna para boa parte da região sul do Brasil e vem com volumes mais expressivos no Rio Grande do Sul, inclusive na fronteira com o Uruguai. E essa chuva ajuda a recuperar a umidade no sol em algumas áreas que ainda estão mais secas. Nas madrugadas da próxima semana, temperaturas mais amenas, inclusive tempo abafado, com mínimas acima dos 20 graus no interior do Rio Grande do Sul e tardes bem quentes na maior parte da região. Sobre o sudeste do Brasil, nesta semana alerta para muita chuva e risco para transtornos em alguns estados e isso deve manter o solo também encharcado, porque os índices já encontram-se mais elevados aqui entre o interior de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar apenas no oeste paulista, é que o solo encontra-se com déficit hídrico, por causa da irregularidade das chuvas. Ao longo desta semana, então, são esperados volumes altos de água aqui entre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde além da chuva manter o solo encharcado, também pode trazer transtornos. Já em São Paulo, a situação continua mais crítica no oeste do estado, porque não tem previsão de chuva significativa neste período. As próximas madrugadas seguem com temperaturas amenas na maior parte da região e as tardes serão mais quentes no oeste de São Paulo e o oeste mineiro. Nas demais regiões, previsão para temperaturas um pouco mais amenas por conta do tempo chuvoso. Aqui no interior de Minas Gerais, a máxima não passa dos 25 graus. No decorrer da próxima semana, a chuva diminui de intensidade e isso diminui também o risco para transtornos. As pancadas se tornam mais isoladas, alternadas com períodos maiores de tempo seco, o que beneficia as atividades no campo. Durante as madrugadas, temperaturas amenas em toda a região e tardes também mais abafadas. Principalmente no estado de São Paulo, as temperaturas devem ultrapassar 30 graus e também faz muito calor no Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e no estado do Espírito Santo. Sobre o centro-oeste do Brasil, a expectativa para esta semana também é de chuva forte em alguns estados, especialmente entre Mato Grosso e Goiás. E é justamente esses estados que já apresentam melhores condições de umidade no solo. Apenas aqui no interior de Mato Grosso do Sul e no sudoeste matogrossense é que ainda há um grande déficit hídrico por causa da irregularidade da chuva. E nestas áreas que estão mais secas, não deve chover de forma tão intensa. Neste próximo período, a expectativa é de chuva forte apenas aqui no oeste de Mato Grosso do Sul, mas boa parte do interior do estado, assim também como no sudoeste matogrossense, previsão de baixos volumes de água. Os maiores volumes de água devem acontecer entre o norte de Goiás e norte matogrossense, onde alerta até mesmo para transtornos por causa do excesso de chuva. Nas próximas madrugadas, tempo abafado em boa parte da região central e durante as tardes, mesmo com a previsão de chuva, em grande parte do centro-oeste, vai continuar fazendo calor com máximas acima dos 30 graus. Na próxima semana, a chuva diminui um pouco de intensidade. A gente observa que deve chover nos três estados da região e também no Distrito Federal, mas de uma forma geral com baixo volume de água. Apenas aqui no norte matogrossense e noroeste do estado, aqui tem previsão para uma chuva um pouco mais expressiva, que mantém o sol encharcado e ainda pode trazer danos para algumas lavouras. Nas madrugadas da próxima semana, temperaturas amenas, variando entre 18 e 19 graus na maior parte da região, e tardes bem quentes. As máximas ultrapassam 30 graus, podem chegar até 36 graus em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Sobre o norte e nordeste do Brasil, algumas áreas têm recebido maiores volumes de água, como já é normal para esta época do ano, mas algumas regiões, principalmente do sertão nordestino e extremo norte do Brasil, ainda apresentam um grande déficit de umidade, porque não voltou a chover de forma significativa. Ao longo desta semana, tem previsão para o aumento das chuvas aqui entre a fronteira agrícola do Mato Piba e o interior do Amazonas. Algumas regiões podem receber mais de 100 milímetros em cinco dias, e é uma chuva que pode trazer transtornos. Já na fronteira agrícola do Mato Piba, essa chuva é boa para encharcar o solo e deixar as condições melhores para o desenvolvimento das lavouras de soja. As madrugadas serão abafadas em boa parte do nordeste do norte do Brasil e tardes bem quentes. Mesmo onde vai chover forte, o calor predomina e as máximas chegam a 35 graus no interior do Amazonas. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui de intensidade, mas ainda continua abrangente em boa parte do norte e também do nordeste do Brasil. Os maiores volumes de água devem atingir principalmente o Pará e o Amazonas. As madrugadas terão temperaturas ainda menos, na caso dos 20 graus, ultrapassando esse valor em grande parte das duas regiões, e tardes bem quentes. As máximas chegam até 34 graus no interior do Piauí e a 31 graus no interior do Amazonas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Nadia Ara, obrigado pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho Nadia Ara volta falando sobre previsão para hoje, quarta-feira, para amanhã, quinta-feira, para todo o país. São 8 horas e 36 minutos, faltando 24 minutos para as 9 horas da manhã. Hora de irmos até São Paulo, saber como que anda o mercado financeiro nacional e também internacional nessa manhã de quarta-feira. Quem traz para a gente as informações direto da BMF Bovespa é Walter Puga. Walter, quais são os destaques do mercado financeiro internacional nessa manhã de quarta-feira? Bom dia! Bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos. Bom, nós teremos uma decisão do Conselho de Política Monetária, lá do Banco Central dos Estados Unidos, na tarde de hoje. Em seguida, uma entrevista da presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, Janet Yellen. E o mercado já dá como certo uma alta na taxa de juros lá no mercado americano. Agora, mesmo no Brasil, mesmo com a aprovação da PEC, desse projeto de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos do governo, que foi aprovado ontem no Senado, os operadores de mercado devem manter muita cautela diante do cenário político conturbado que o país vive e também dessa decisão que deve ser anunciada no final da tarde. Bom, os analistas já preveem mesmo uma alta na taxa de juros lá no mercado americano. Um ano depois do último aumento dos juros nos Estados Unidos, em dezembro de 2015, o Federal Reserve deve voltar mesmo a subir as taxas na reunião da política monetária que termina hoje. Com a elevação da taxa de juros lá e dada como certa pelos operadores, pelos operadores de mercado lá em Wall Street, o foco dos analistas e dos investidores é sobre o que o Banco Central sinaliza para 2017 e mais do que isso, para os próximos anos, que vão marcar a gestão do novo presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump. Agora, a reunião do Comitê de Mercado Aberto, que reúne 17 dos principais diretores e dirigentes do Fed, começou ontem, termina nesta quarta-feira e termina com a divulgação desse comunicado final do encontro e as novas projeções também para indicação de taxa de desemprego, juros, produto interno bruto. Tudo isso ocorre por volta das 17 horas horário de Brasília. 30 minutos depois, nós teremos uma entrevista da presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos, Janet Allen. O mercado trabalha hoje, no Brasil, e em outros países do mundo, de olho no que vai ocorrer nos Estados Unidos. Mas a alta na taxa de juros é dada como certa e, pelo jeito, o mercado já precificou. Embora se espere, lógico, com a alta da taxa de juros, uma fuga de dólares de países como o Brasil, rumo ao mercado americano. Agora, o que acontece na Ásia diante dessa perspectiva? Bom, comportamento misto. Veja o fechamento dos negócios nas principais bolsas da Ásia. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu, mas subiu muito pouco, 0,02%. A bolsa de Hong Kong subiu 0,04%. Xangai tem o índice Xangai composto com queda. Queda de 0,46%. Aliás, Shenzhen também caiu, caiu 0,81%. Seul acompanha o movimento de Hong Kong e Tóquio, uma leve alta de 0,04%. Não há uma clara visão do que pode ocorrer. Pelo menos, o mercado se estabiliza nesses números que nós vimos agora, sem grandes alterações. É o que sinaliza o fechamento dos negócios lá na Ásia. Agora, enquanto isso, o petróleo recua no mercado futuro, tanto em Londres, na Europa, como nos Estados Unidos. Bom, depois de toda aquela decisão, depois das decisões de redução tomada pela organização dos países exportadores de petróleo e por países que não fazem parte da organização de reduzir a oferta de petróleo no mundo, houve uma alta acentuada nos preços de negociação, nas cotações do mercado futuro. Hoje, no entanto, petróleo tipo Brent caía 1,17%, mas ainda mantinha em Londres valores acima de US$ 55 o barril. Enquanto o WTI, petróleo tipo WTI, negociado para janeiro, na Naimex, em Nova Iorque, recuava mais, recuava 1,32%, ainda acima de US$ 52 o barril. Isso influencia, lógico, os negócios em outras bolsas que operam neste momento, como as bolsas da Europa. Acompanhe comigo. Na Europa, Frankfurt tem um índice DAX com queda de 0,21%. Londres tem um índice FTSE também com baixa, baixa de 0,20%. Paris tem um índice CAC com queda mais acentuada de 0,64%, mas a Bolsa de Madrid é que cede mais. Cede agora 0,90%. O índice MIB da Bolsa de Milão também recua. Há uma desconfiança na solidez, na credibilidade, na verdade, dos bancos italianos. Isso traz um movimento negativo em toda a Europa e, lógico, provoca essa baixa nos papéis lá na Itália. Enquanto isso que ocorre nos Estados Unidos, no chamado pré-mercado, é tendência de baixa, viu? O índice Dow Jones Futuro recuava 0,01%. Standard & Poor's Futuro subia 0,01%, praticamente estável. Já Nasdaq Futuro tinha uma alta, agora há pouco subia 0,10%. Bom, e o que ocorre no Brasil diante dessa crise política, aprovação da PEC, uma movimentação em Brasília? Bom, a Bolsa Brasileira encerrou com leve alta de 0,17%. Veja, patinando ali na faixa dos 59 mil pontos. Aos 59 mil 280 pontos, subiu 0,17% ontem. De olho na aprovação do Senado e de olho também nos problemas políticos. Enquanto a Bolsa tinha uma leve recuperação, chegou a arrasar fundo ontem, chegou a operar em 58 mil pontos. No final, terminou em leve alta. O dólar, por sua vez, fechava com este valor que você tem no painel. Queda de quase 0,60% na faixa de R$ 3,32, mais 70, abaixo de R$ 3,33. O dólar negociado no mercado tende a um movimento de baixa, embora ainda haja analistas esperando que o dólar volte a subir, dependendo do que for anunciado hoje à tarde nos Estados Unidos, até a faixa de R$ 3,50. De olho na informação, eu encerro por aqui, Antônio. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o que ocorre no mercado de carne. As exportações brasileiras caíram muito, você verá isso já já. Antônio, é com você. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, Walter, volta para falar sobre as exportações de carne bovina, que apresentou um recuo de 6,6%. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações da Pecuária para você e também já já teremos mais informações do mercado financeiro com os números da economia nacional e também internacional com o Walter Puga. Fico por aqui, voltamos já com mais Pecuária na sua manhã. Você não pode perder esse grande evento. Quarto Leilão Virtual Cindy da Porangaba. 18 de dezembro, domingo, às 2 da tarde. Oferta de touros, fêmeas, éguas e moares. Quarto Leilão Virtual Cindy da Porangaba. 18 de dezembro, domingo, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade de grandes negócios. Leilão Virtual de Corte Leilossu. 14 de dezembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual de Corte Leilossu. 14 de dezembro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilossu. Transmissão Canal do Boi. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Aproveite essa oportunidade de grandes negócios. Leilão Virtual de Corte Leilossu. 14 de dezembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual de Corte Leilossu. 14 de dezembro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilossu. Transmissão Canal do Boi. Vem aí o primeiro Leilão Virtual Gado de Corte de Boconé e Região. Dia 16 de dezembro, às 20h, com transmissão do Canal do Boi. Inscreva agora mesmo o seu gado pelos fones 67-999-83-2102 com Pézão. Ou 65-9968-1-2708 com Carlos. Leilão Virtual Gado de Corte de Boconé, Mato Grosso. Realização Leilossat Leilões. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira. O assunto agora é o capim-piatã, que pode trazer vários benefícios à sua produção. Quem vai falar mais para a gente sobre a implantação do capim-piatã para pastagens. É o Guilherme Beretta, da GM Passos, que está por aqui nessa manhã de quarta-feira. Guilherme, bom dia. Olá, você que nos assiste. Muito bom dia. Olha, na participação de hoje, nós vamos falar exatamente da braquiária brisanta cultivar piatã. Uma braquiária lançada pela Embraa, pagada de corte, que foi o órgão que pesquisou durante 16 anos essa cultivar. E que de 2007, que foi o ano do seu lançamento para cá, realmente sucesso total. Inclusive, a gente intitula o capim-piatã como um dos grandes coringas das braquiárias, porque justamente uma das grandes características desse capim está diversificando as forrageiras dentro da sua propriedade. As pesquisas nos mostram que a gente precisa exatamente ter 2, 3, 4, 5 tipos de capim na mesma propriedade, mesmo porque a gente tem vários tipos de solo e categorias diferentes animais para ser atendida em uma propriedade rural. Além de tudo isso, é um capim bastante versátil, que atende, como eu já disse, a pecuária de corte com excelência, atende a pecuária de leite. Quando a gente fala em pecuária de leite, eu lembro a você que a vaca leiteira é um animal bastante seletivo, que precisa consumir uma forragem de boa qualidade nutricional e o piatã tem exatamente essas características. Você que trabalha com a integração lavoura-pecuária, também pode estar inserindo aí na sua propriedade a braquiária piatã, que tem também as boas características de estar fazendo a cobertura de solo e posteriormente o pastejo depois da colheita do milho safrinha. Então, meu amigo, você que realmente precisa de uma braquiária de fácil manejo e que vai proporcionar bons ganhos de peso aí na sua propriedade, essa braquiária chama braquiária brisanta BRS Piatã. Bom, falando em capim e piatã, nós vamos conferir a partir de agora resultados, né? Dessa vez a Fazenda Cachoeira, uma propriedade aqui no interior do Mato Grosso do Sul, mais especificamente no município de Bandeirantes, um município aproximadamente 60 quilômetros aqui de Campo Grande, que utilizou o capim e piatã e está bastante satisfeita. Planejamento, investimentos certos e profissionalismo. É dessa forma que a Fazenda Cachoeira, localizada em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, tem conquistado resultados satisfatórios com alta produtividade. Uma das cultivares escolhidas na formação das pastagens da propriedade foi o capim piatã. Mas por que, Márcio? A braquiária piatã é um excelente cultivar, é palatável, a gente trabalha, você vê, numa área que foi soja, a gente trabalha com piatã até 4 unidades animal por hectare. Então, é um excelente produto, só tenho que falar bem da piatã. O capim piatã apresenta inúmeras vantagens nos sistemas de produção. Podemos destacar Produção de forragem de melhor qualidade Maior produção de folhas e talos mais finos com maior facilidade para a fenação Consorcia-se muito bem com estilosantes Campo Grande Maior resistência a cigarrinhas que o xaraés Boa alternativa para a integração lavoura-pecuária O representante da Germipasto, Nilson Moreno, nos explica como foi feito o plantio das sementes da braquiária piatã na fazenda Cachoeira Foi usada a VDTEC 190 com uma semente pura de 80 de VC, 6 quilos apenas por hectare A gente pode observar o estande de plantas por metro quadrado está excelente Uma germinação com 4 dias de chuva aproximadamente, uma folhinha já apontando E é bem o início, isso aqui vai aumentar muito porque a planta começa a germinar nesse período Mas a gente pode observar que já está bem, o número de plantas está bem satisfatório Além das áreas já formadas em anos anteriores com a braquiária piatã Novas áreas também já estão sendo formadas com este capim E para ressaltar o trabalho bem feito, bem realizado aqui na agropecuária Cachoeira A gente pode observar, esse ano, esse plantio novo, bem feito, bem realizado Com número de plantas suficiente, está aqui ao lado Um plantio do ano passado com a mesma quantidade de semente, 6 quilos por hectare com a VDTEC O resultado está aqui, um uso desde o ano passado já apacentando gado A longo prazo o investimento realizado na base vai ser diluído porque está bem formado O número de plantas, a massa existente nessa área é muito grande Então o resultado da base influencia a longo prazo no plantio de semente Plante resultados na sua propriedade, segurança para você, alimento para o seu rebanho Faça a escolha certa, Germipasto sempre ao lado do homem do campo Olha, faça você também a escolha certa, escolha o capim Piatã E eu lembro que a Germipasto é uma das credenciadas da Unipasto Em estar produzindo e comercializando essa grande cultivar que é o BRS Piatã Por isso meu amigo, não perca tempo, nós já temos os fatores climáticos favoráveis Para você ter uma boa formação da sua pastagem Que é justamente as chuvas, está chovendo em grande parte do Brasil A luminosidade e também o calor Por isso os telefones já estão na sua tela Para você se tornar cliente satisfeito da Germipasto agora mesmo Operadora 673389-6700 e 0800-647-0050 Aí está o nosso portal na rede mundial de computadores, o germipasto.com.br E você pode acompanhar a empresa também através das mídias sociais facebook.com.br germipasto Arroba germipasto, é o nosso endereço também lá no Instagram E para você que quer rever novamente, por exemplo, esse vídeo da Fazenda Cachoeira Basta você entrar lá na internet, no YouTube, o canal de vídeos Lá você vai ter centenas de vídeos aí à sua disposição Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tinha para apresentar Um grande abraço a todos e até a próxima Guilherme, obrigado pela participação, pelas informações Guilherme volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor Para falar mais sobre os produtos da Germipasto E o assunto agora é sobre a receita com as exportações de carne bovina e natura Que apresentaram um recuo de 6% em um ano Quem traz para a gente mais informações agora sobre esse assunto É o jornalista Walter Puga, que está por aqui junto com a gente nessa manhã Walter, fala para a gente mais sobre as exportações Elas recuaram em 2016? Recuaram sim, Antônio Houve um recuo acentuado nas nossas Aliás, houve um aumento, na verdade, no volume exportado O que ocorreu foi uma queda no valor médio de exportação O que trouxe o faturamento de carne bovina Num recuo de aproximadamente 6% Bom, segundo a ABEC, o que ocorria era o seguinte O que nós temos é No total de janeiro a novembro de 2016 O Brasil exportou 5 bilhões de dólares em exportação Exportou carne bovina, em carne, 5 bilhões Em volume, esse embarque de 99.600 toneladas de carne bovina em novembro Um acúmulo é 1,3 milhão de toneladas Somente durante o ano de 2016 Agora, esses números representam, então, um aumento de 1,7% em volume Então, nós tivemos aí um aumento do volume exportado Mas uma queda de 6% E isso, sim, é importante Em faturamento em relação a 2015 Bom, o fato é que o Brasil fecha o ano de 2016 Exportando carne bovina para 133 países ao redor do mundo Mas para a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABEC Esse número pode ainda crescer E novos mercados estão no foco da entidade agora em 2017 Bom, a ABEC mira exportar para a Coreia do Sul Para Taiwan, Indonésia, Canadá, México e também para o Japão Bom, sobre esse assunto A Rafaela Fávaro entrevistou o presidente da ABEC O Antônio Camardelli Veja a entrevista Negativo em números explícitos, né? Mas diante dos desafios desse ano Que não foram poucos, né? Problemas políticos sérios O caso da Rússia Que tem uma programação toda especial Antigamente, já em dezembro, liberava um percentual das cotas A gente podia entrar programado Como não tem essa programação A gente passa, tem um vácuo no mês de janeiro Num mercado muito importante, né? Uma crise do petróleo Uma crise de bloqueio de blocos como Estados Unidos e Europa Uma crise de Ucrânia, de Crimea e de petróleo também Então, e mais recentemente, né? Essa última crise Que foi a desvalorização do pound egípcio, né? E a ausência de moeda sonante no Egito Fez com que os volumes fossem derrubados De 20 mil para 5 mil toneladas Para quem exportou 6 bi em números redondos E a expectativa é fechar com 5,5 Em cima de todos os cenários, né? A gente acredita A atividade comercial E é o trabalho dos associados ainda Como um ano bastante razoável, né? Frente ao cenário e às expectativas A gente teve algumas notícias boas O mercado americano abre A gente ainda está entendendo um pouco Tem uma preocupação muito grande No controle da parte microbiológica Mas a gente tem que entender um pouco esse mercado Ele está também ligado, né? Quando vocês perguntam em quantitativos A gente está acompanhando o mercado Tem um abate maior de fêmeas Provável para esse primeiro trimestre Então, os nossos preços não vão ser competitivos Mas a gente tem a expectativa Que o mais importante da abertura do mercado americano Foi o passaporte A credibilidade que traz E a gente tem tido aí Alguns movimentos positivos De questionamento E também, né? Louvar a atitude do ministro Blairo De fazer esse desempate Diretamente Emprestando o prestígio do número 1 Da pasta, né? Estando presente em todas as negociações E, seguramente, a presença dele nos Estados Unidos Foi fundamental para a gente ter tido esse sucesso Bom, a questão de preços na China Em agosto teve uma queda muito forte nas exportações E depois teve um ajuste desse preço médio Eu queria que você explicasse um pouco esse movimento É que, na verdade, a gente tem que... Todo detalhe é importante para que tu possa redirecionar Ou fazer as ações corretivas, né? Nós iniciamos na China Praticamente vendendo todo tipo de carne E o que quando a gente fala todo tipo de carne Seria carne culinária A carne ingrediente Que são aquelas que têm... São coadjuvantes no processo industrial, né? São importantes, como todos os itens Mas a nossa tentativa de ocupar um espaço Na área de carne gourmet Ela trouxe algumas dificuldades A partir do primeiro quadrimestre de exportações Identificando plenamente Que a gente, para ter acesso a esse processo A gente tem que pensar mais em produzir carne Produzir não só em produzir boi E essa conceituação já se faz presente Em alguns estados Em algumas indústrias já tem programas específicos E isso é uma notícia boa, né? Que essa identificação De que tu tem um espaço a cumprir Que tu precisa redirecionar algum processo técnico, né? Ela é bastante proveitosa E esses são os quadros que a gente mostrou Os demonstrativos que a gente mostrou para vocês Determinam que a gente tem um nicho Bastante cativo, né? Da zona 1 dos cortes nobres Para alguns mercados E essa diferenciação da carne gourmet Vai nos fazer presente Alguns mercados que Particularmente são aqueles mais rentáveis Como no caso de Que estamos ausentes ainda, né? Como Japão, Canadá México, Coreia do Sul Taiwan, Indonésia São todos mercados que Não vejo nenhum problema Para progressivamente a gente poder acessar Nos próximos anos Manter o mercado Não ficar fora do mercado Qual que é a importância disso? Olha, a tua pergunta é bastante prudente para nós, né? Nós, por decisão, né? Ainda que a gente não consegue entender Até por conta da eficiência do Ministério O último caso de achado prionico de 2014 O Ministério abriu e fechou o processo em 60 dias E a OIE ratificou por várias vezes O risco 1 Insignificante, né? Em relação à conceituação De BSE No caso de 2014 Foi um achado A proteína Foi encontrada Num animal de idade avançada Não é comum Que nenhum país Faça esse diagnóstico diferencial Com animais Acima de 7 anos, né? E por conta disso Respondendo a tua pergunta Nós ficamos fora Nós ficamos fora No mercado da Arábia Saudita E por ela assumir Uma postura de liderança Ficamos fora também De Kuwait Katar e Bahrein E com isso Tôs de um prejuízo muito grande Porque a retomada Comprovou Que nós estamos indo A passos muito pequenos Em relação A retomada Dos números Que a gente exportava Em 2012 Pois é E além de alguns problemas Com exportação De carne suína Preços mais baixos O que nós tivemos No Brasil Foi uma combinação Ruim Muito ruim De alta Para as cotações Do milho E aumento Do desemprego Que provocou Até Uma queda No consumo De frango A conjunção Negativa De alta Nos preços De insumo Para a produção De frango E mais do que isso O desemprego Fez o consumo Per capita De carne de frango No Brasil Atingir o menor nível Desde 2010 A diminuição Do consumo É um profundo Reflexo De um profundo Corte na produção Também feito pela indústria Brasileira Para se ajustar A oferta E desse modo Elevar os preços Para compensar O custo mais elevado Para adquirir milho Que chegou a se aproximar Em média De R$ 48,00 R$ 50,00 A saca Que é o principal ingrediente Para a ração animal Bom Nesse contexto A produção de carne de frango Caiu 1,8% Em 2016 Totalizou aí Cerca de 12 milhões E 900 mil toneladas Abaixo Portanto Da previsão anterior De que nós teríamos Uma produção De 13 milhões E meio de toneladas Projeção da Associação Brasileira De Proteína Animal E também de estimativas Que foram divulgadas em julho O movimento de corte De produção Já tinha iniciado Mas Aquela altura A entidade Já esperava Até uma queda De 1% Na produção De frango Para 13 milhões 136 mil Mas a queda Foi mais acentuada Nós não chegamos Sequer a 13 milhões De toneladas Bom Diante disso O que ocorre Com o mercado É assim Uma redução Acentuada Também Nos preços Veja o que está ocorrendo Com frango congelado Em São Paulo Segundo o CPEA Se mantém Em R$ 4,16 Por quilo R$ 4,16 Significa que Neste mês A queda Ainda permanece Na faixa De 1,65% A média Apurada No estado De São Paulo Pelo CPEA Pelo Centro de Estudos Avançados Em Economia Aplicada Agora repare Que no dia 9 de dezembro A queda Foi mais acentuada Já chegou A 2,13% Então os preços Do frango Também Estão Sob pressão Na média Em várias regiões Do país Porque o consumo Caiu e caiu muito Desemprego Atinge diretamente O consumo de proteína animal Não só de carne bovina Quando ocorreu A chamada migração Do consumidor De carne bovina Para carne de frango Mas agora também Para proteínas mais baratas Como ovos E também embutidos Como salsichas Por exemplo Bom Falamos rapidamente Do que ocorre No mercado de carne bovina Agora 9 horas e 4 minutos Horário de Brasília Vamos lembrar que O governo deve liberar A importação De café Para a indústria Torrefadora brasileira Mas já há um movimento Dos cafeicultores Contra essa decisão Que praticamente Está tomada Velo Ministério Da Agricultura Você terá detalhes Sobre isso já já Daqui a pouco Eu volto Antônio Com mais informações Sobre os negócios No mercado do café É com você Ok Walter Obrigado pelas informações Daqui a pouquinho O Walter Puga Volta com mais detalhes Do mercado futuro De comórdices agrícolas E nós voltamos também Daqui a pouquinho Com informações direto De Cuiabá O que está acontecendo Nesse momento A aposta de diretoria Do Sindicato Rural De Cuiabá Quem está por lá É Dilson Avarenga Daqui a pouquinho Ele traz pra gente Mais informações Ao vivo Aqui no Bom Dia Produtor Fique por aqui Voltamos já Com mais informações De pecuária Na sua manhã Venha participar deste grande evento Leilão especial de corte 16 de dezembro Sexta Às duas da tarde Estarão em oferta Animais para cria Recria e engorda Em Porangatu, Goiás Leilão especial de corte 16 de dezembro Sexta Às duas da tarde Realização Leiloforte Transmissão Canal do Boi No meu escritório Não tem secretária Cuidando dos recados Não tem vaga na garagem Cadeira giratória Nem gente correndo Pra lá e pra cá Um lugar que não tem pausa Pro café Mas no meu escritório Toda hora é happy hour Também Com uma vista dessas Nova Amarok Inspirada em quem usa Inteligência para chegar Aonde quiser Leilão virtual Top Nelore Feche o ano de 2016 Com excelentes negócios Oferta de bezerras Novilhas de pista Doadoras e matrizes produção 17 de dezembro Sábado Às 14 horas Transmissão Canal do Boi Se conecte aqui Acesse Conecteleilões.com.br A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais O maior rebanho comercial do mundo Chegamos a esse número Graças ao trabalho incansável De pecuaristas Técnicos e cientistas Que atuam na veterinária A Champion Saúde Animal Se orgulha de fazer parte Dessa importante fonte Geradora de alimento saudável Champion Há 60 anos Desenvolvendo soluções Para a pecuária brasileira Quem usa Recomenda E no dia 21 de novembro Foi eleita a nova diretoria Do Sindicato Rural De Cuiabá Em Mato Grosso E é pra lá que nós vamos Agora Quem está lá Nesse momento É Edilson Varenga Que está cobrindo A posse Da nova diretoria Do Sindicato Ele fala com a gente Mais informações Sobre esse evento Edilson, muito bom dia Como estão As festividades De posse Da nova direção Do Sindicato Rural Muito bom dia Antônio e Gustavo Bom dia aos amigos Que acompanham Bom dia pro doutor Olha Vamos começar falando aqui Um pouquinho do clima Cuiabano Amanheceu chuvoso Fresquinho Tudo contribuindo Para uma grande festa Que está acontecendo Aqui no Parque de Exposões Jonas Pinheiro Hoje O pessoal já está chegando Tomando um café da manhã Bastante movimentado Já aqui o recinto Onde vai ser realizada a posse Logo mais às oito e meia E eu estou aqui Com o presidente eleito Jorge Piri de Miranda E vamos conversar com ele Primeiro parabenizar Para a eleição Presidente Daqui a pouco Já vai tomar posse Já podemos considerar Presidente já E eu queria saber Qual é a meta Para 2017 18 e 19 10 a nova diretoria Uma diretoria Que o Ricardo Muito atuante Na presidente do sindicato Entrega para você Para você dar sequência A esse trabalho do sindicato Jorge Bom dia Qual é as metas Para 2017 E dos anos seguintes Bom dia a todos Ouvintes do canal do Boi É uma satisfação Estar aqui com vocês Principalmente nesse dia Como você disse Uma temperatura agradável Um clima chuvoso Principalmente para nós Da pecuária E da agricultura Quando você tem uma chuva Mansa Boa dessa É uma satisfação Para todos nós do campo É o meu segundo mandato Na presidência Do sindicato rural Já fui presidente Há seis anos atrás Hoje nós Voltamos ao sindicato Para consolidar Uma posição Começada pelo Ricardo É Cuiabá O Mato Grosso É o estado O maior produtor De gãos do Brasil O maior rebanho Bovino brasileiro E nós Temos uma meta De consolidar Cuiabá Como a capital Do agronegócio Do Brasil Nós faremos aqui É Nós mudamos O Ricardo já começou A mudar O perfil da exposição Nós teremos Outros eventos No parque de exposição Queremos fazer Do parque de exposição Jonas Pinheiro Uma vitrine Do agronegócio brasileiro E também Um centro De treinamento E de capacitação De mão de obra E também de conhecimento Essa é a nossa meta Para os três anos Preparar Cuiabá Cuiabá Em 2019 Completa Trezentos anos Para que Nos trezentos anos A gente esteja aqui No parque Consolidado Como o maior centro De eventos Do agronegócio brasileiro Bom e com isso também Jorge Trazer mais O produtor rural Pé do sindicato O sindicato É o apoio Do produtor rural Com isso você traz Mais associados Você está mais presente Você como produtor rural Está mais presente Para resolver problemas Do produtor rural Sim Sim O sindicato hoje A gente entende Que é a instituição Mais próxima Que nós temos Do produtor rural Dentro de uma sequência Dentro de uma sequência O Brasil Jorginho Metas Para o sindicato O sindicato rural Nós somos o sindicato rural Isso o negócio É trabalhar Nós levantamos cedo Gostamos de acordar cedo Vamos dormir tarde Não tem hora Para dormir Então montamos Uma equipe De pessoas Que realmente Quer mudança Quer melhorar Celso Obrigado Parabéns Pela sua nova eleição Certo Obrigado Grande abraço Eu fico feliz De ver você novamente Aqui Eu que estou feliz Muito bem Chega para cá Ricardo Sangue novo no sindicato O presidente atual Vai passar o bastão Para o Jorge Pedro Miranda Ele que inovou Mudou um pouco O perfil Da exposição agropecuária Aqui de Cuiabá Está virando mais negócio Conseguiu meio que apartar A parte de show Do negócio É isso mesmo E o Jorginho Vai dar sequência A esse seu projeto Né Ricardo Bom dia Bom dia Gilson Bom dia a todos os amigos Do SBA É isso aí Na verdade a nossa ideia Foi reaproximar O público rural Da feira Foi reaproximar O produtor rural O empresário rural O investidor da feira A Expo Agro de Cuiabá Ela por muito tempo Ela foi considerada O maior evento popular Do estado do Mato Grosso E nós Na nossa ideia Entendemos que não é Esse o objetivo De um sindicato rural Não é esse o objetivo De uma feira agropecuária Então Começamos no ano 2016 Agora que se encerra Mudar esse formato Retomar o formato Uma feira mais técnica Mais voltada a negócio Qualificação E é esse o grande objetivo Acho que o sindicato Aproximar o meio Urbano Do meio rural Promovendo negócios Qualificação Enfim Promovendo o nosso Dia a dia do campo Está certo Ricardo Dora Parabéns pelo seu mandato Está na diretoria Também não? Estou Estou como suplente Da diretoria Está joia Então obrigado Parabéns Um grande abraço Para você Obrigado Obrigado ao pessoal Do SBA Para o apoio E parceria Durante esses três anos A nossa gestão Que se encerra Está certo Obrigado Grande abraço Bom Antônio Gustavo Essas são as expectativas Aqui dessa posse Daqui a pouco Agora são Aqui no Mato Grosso São oito horas Mais doze minutos São nove horas Doze minutos Hora de Brasília E nós vamos voltar Durante a programação Para a gente trazer Informações Da posse Da nova diretoria Do Sindicato Rural Aqui de Cuiabá Está certo? Clima bastante fresco Clima bastante agradável Tudo contribuindo Para uma grande festa Eu volto com você Edilson Obrigado A qualquer momento Edilson volta Com mais informações Direto lá De Cuiabá Para a gente E agora o assunto É sobre o tempo Essa manhã de quarta-feira Começou com um tempo frio Em grande parte Da região sul do país Já na região sudeste Na região centro-oeste Choveu Começou com muita chuva Em algumas cidades Em algumas praças Da região centro-oeste E sudeste do país Vamos saber Se vai chover mais Para hoje Quarta-feira Para amanhã Quinta-feira Quem traz para a gente As informações É na Diara Pereira Direto da Somar Meteorologia Na Diara Tem previsão de chuva Para hoje Para amanhã? Nesta terça-feira Áreas de instabilidade Se intensificam Entre o norte E o sudeste Do Brasil E alerta Até para chuva forte Com risco de transtornos Especialmente Entre Minas Gerais E o Amazonas Volta a chover forte Também Em boa parte Da fronteira agrícola Do Mato Piba Em boa parte Aqui Da faixa leste Do nordeste Assim também Como interior Da região sul Previsão de tempo Seco e ensolarado Na região sul É uma massa de ar Seco e frio Que ganha força Então mesmo com o sol Brilhando forte A temperatura não sobe muito Máxima na casa Dos 25 graus No interior gaúcho E 22 graus No sul catarinense Aqui sobre o sudeste Algumas áreas Também do oeste Da Bahia E partes do centro-oeste A temperatura também Não sobe muito Durante a tarde Por conta do tempo Mais chuvoso Durante a quinta-feira A expectativa De chuvas Mais generalizadas Aqui entre o sudeste Centro-oeste E norte do Brasil E alerta até Para transtornos Em algumas localidades Isoladas Por causa do excesso De chuva No nordeste A chuva diminui No interior da Bahia E o tempo seco Predomina também Sobre grande parte Da região sul São Paulo E Mato Grosso do Sul As madrugadas Terão temperaturas Mais baixas Ao longo desta semana Na região sul do Brasil Por conta de uma massa De ar frio E na madrugada Da quinta-feira A mínima chega a apenas Nove graus Na Serra Gaúcha E Serra Catarinense Nas demais regiões Do Brasil Temperaturas mais amenas E tardes mais quentes A máxima deve ultrapassar Os trinta graus Em boa parte De Mato Grosso Norte e Nordeste Do Brasil E apenas nas áreas Em verde É que a temperatura Não sobe muito Principalmente aqui Sobre o sudeste E centro-oeste Por conta do tempo chuvoso E na região sul do Brasil Ainda temperaturas Mais amenas Por causa da atuação De uma massa de ar Mais frio Hoje eu encerro por aqui Minha participação Um ótimo dia para vocês E até mais Na diária Obrigado pelas informações Pela participação Na diária Volta amanhã Aqui no Bom Dia Produtor E nós vamos agora Até São Paulo Aos estúdios da BMF Bovespa Onde está Walter Puga Que traz agora Os destaques Do mercado financeiro nacional Nessa manhã de quarta-feira A Bovespa Já teve abertura Agora há pouco Às nove horas da manhã E já começaram As negociações Nessa manhã E nós vamos saber agora Com Walter Quais são os destaques Do mercado financeiro nacional Walter é com você É Antônio O que nós temos É o mercado do café Muito preocupado Com a decisão do governo Porque o governo Deve mesmo liberar A importação de café Pelo Brasil O Ministério da Agricultura Vai autorizar a importação De café robusto Do Vietnã Isso será feito Por indústrias brasileiras De café torrado e moído E também Indústrias de café solúvel A importação de grão verde No entanto Deve ser temporária E envolve Um volume limitado De café Que ainda não foi definido É o que comentava ontem O secretário de política agrícola Do Ministério Neri Geller Com repórteres Do jornal Valor Econômico As importações De café No entanto Atendem um pedido Desses dois segmentos Da indústria Indústria de torrado e moído E também a indústria De café solúvel Que vem enfrentando Escassez de oferta de café No mercado brasileiro Principalmente Em virtude da quebra De safra recente Lá no Espírito Santo Agora Antes da autorização efetiva Dessa medida O Ministério da Agricultura Ainda vai definir O período Em que essa importação Deverá ocorrer O volume Que poderá ser trazido Do Vietnã E mais do que isso Finalizar a análise De risco de pragas Que vai avaliar Eventuais riscos Fitossanitários Para importar café Do Vietnã A análise de risco Já está em andamento Na Secretaria de Defesa Agropecuária Do Ministério A importação também Deve ser aprovada Pela Câmara de Comércio Exterior Pela CAMEX É o que explicou O diretor do Departamento De Café e Agroenergia Do Ministério Silvio Farnese Silvio Farnese Diz que o Comitê Executivo De Gestão O GSEX Órgão técnico Que é vinculado A CAMEX Tem uma reunião Hoje E deve analisar Essa demanda Mais do que isso A proposta É de que tenha Uma TEC Uma Tarifa Externa Comum De 10% Sobre o café importado E mais Se houver importação De uma quantidade Maior de café A CAMEX Pode estabelecer Uma outra taxa Que seria De no máximo Até 35% Para o café importado É, mas os cafeicultores Já se organizam Para impedir A importação De café do Vietnã E também Para lutar Contra A provável O provável retorno Desse imposto Previdenciário De 2,5% Cafeicultores mineiros Querem uma reunião Com o ministro da agricultura Blairo Maggi No início de janeiro O objetivo É demover O governo federal Dessa intenção De liberar A importação de café Pelo sistema A drawback Ou mesmo Para estabelecer Abastecer Estabelecer Um fornecimento Facilitar o fornecimento Para a indústria De café do Brasil Os produtores E líderes do setor Organizam um movimento E fazem a primeira reunião Agora nesta segunda-feira Em Varginha O presidente da Sincal Associação dos Produtores De Café e Leite Armando Matiello Já confirmou A presença De dirigentes Das confederações De agricultura Do Paraná E do Espírito Santo Nesta reunião Em Varginha Na próxima segunda-feira Esse encontro É aberto a todos Os cafeicultores E será realizado No Centro de Comércio De Café Do Estado De Minas Gerais Na Rua do Comércio Do Café No bairro industrial Reinaldo Foreste Em Varginha Minas Gerais O evento Começa na segunda-feira Às 13 horas Dia 19 de dezembro Até lá Se o governo Não decidir Pela liberação Da importação Os cafeicultores Tentam demover O ministro Blairo Maggi Dessa decisão E vamos Para o mercado Do café Porque terminava Vem alta Com o dólar Mais fraco A cotação Do café Ontem Na Bolsa De Nova York O mercado subia Até 0,60% Ontem Em dólar Na Bolsa De Nova York Aqui na BMF Bovespa Também tivemos Uma alta Para o café Em alguns contratos Alta de quase 2% O café recuperava Preço No mercado No mercado futuro Mas enquanto Recupera preço No mercado futuro Na cotação Em dólar No mercado físico Continua sob pressão No sul de Minas Café Arábica Bebida boa Era negociado A R$ 520 A saca E no Cerrado Mineiro A bebida Era negociada No máximo R$ 525 A saca Café Arábica Rio Tipo 7 Tendo como referência A Zona da Mata De Minas Gerais Ainda Na faixa De R$ 470 A saca Segundo Safras E mercado Agora o que o CPEA Constatava ontem Na apuração Feita em diferentes Praças comercializadoras Bom, os preços internos Do café Arábica Subiram nesta terça-feira Recuperando Parte das perdas Dos últimos dias O indicador CPEA Exalc Feito aqui para a BMF Que apura Negociações com café Tipo 6 Bebida dura para melhor Posto em São Paulo Fechou em R$ 502,75 A saca Veja o levantamento Do CPEA R$ 502,75 A saca Uma alta De 1% Entre os dias 12 e 13 de dezembro Mesmo assim Por que há uma reclamação? Porque ainda A queda é de 6,10% E os cafeicultores Reclamam Que a entrada de café No Brasil Poderia prejudicar Ainda mais As cotações Do café Arábica Notadamente Café Arábica De qualidade inferior Que substituiria A falta do café Conilon Na indústria De torrado e moído E também na indústria Do café solúvel Bom, o indicador De café robusta Continua também Sob pressão Mas pelo menos Em dezembro Tem alta De mais de 2,70% Veja os números Apurados pelo CPEA Café Conilon Tendo como referência Negócios no Espírito Santo Ontem em média R$ 490,47 A saca Em média Ou seja Temos aí Uma alta No mês de dezembro De 2,75% Mas repare Que há uma queda Lógico Entre os dias 12 e 13 Houve uma recuperação Para os preços Médios do café Conilon E a perspectiva É que a partir De agora Nós tenhamos aí A manutenção Desses preços Com tendência De baixa Assim que as liberações De importação Forem concedidas Pelo governo E essas são as principais Informações Sobre o que ocorreu Ontem Agora o que ocorre Neste momento Na Bolsa de Nova Iorque Você acompanha comigo A evolução dos negócios lá Fora do Brasil O contrato de café Para março A R$ 1,42 Por libra peso Tem queda de 0,14% Recua 20 pontos Café para maio A R$ 1,44 Perde 0,27% Recua 0,40 40 pontos agora O contrato de café Para julho A R$ 1,46 Recua 0,27 Perdem também 40 pontos Agora a Conab Divulga um levantamento Sobre a safra 2016 Somente no dia 22 de dezembro A Companhia Nacional de Avastecimento Informa que Esse quarto e último levantamento Da safra 2016 De café Será divulgado No dia 22 de dezembro E não no dia 14 Como anteriormente Foi previsto Na véspera do Natal É que teremos Algumas informações Sobre a estimativa de safra Da Conab Para café Especificamente O levantamento Para café O quarto e último Levantamento Que é feito Pela Conab Este ano Agora o que ocorre Neste momento Com o café arábico Aqui na BMF Bovespa Agora 9 horas e 24 minutos Horário de Brasília Você acompanha comigo Vamos à tela Você tem negócios Para dezembro Para 164 dólares e 25 centros A saca fechamento De ontem Ou melhor Não há negócio Até agora Mas o contrato De março Recua Recua 70 centavos De dólar por saca Café para março Cai agora para 170 dólares a saca E a perspectiva As principais regiões produtoras do país Segundo safras e mercado Em São Paulo Ainda 152 reais Arroba Minas Gerais 145 Goiás Negocia Boi Gordo A 143 Mato Grosso A 133 No Mato Grosso do Sul Ainda 139,50 Na pesquisa No levantamento De safras e mercado Agora no interior de São Paulo Segundo o CPEA Boi Gordo Perde preço E você confere comigo agora O indicador CPEA Que é feito aqui para a BMF Recua para 149 reais E 14 centavos Por arroba Baixa de 0,82% Entre os dias 12 e 13 de dezembro Queda no mês de quase 0,5% Para Boi Gordo No indicador CPEA Que tem como referência O interior de São Paulo Já a bezerro negociado No Mato Grosso do Sul Sobe novamente Ganho de mais de 1,5% No indicador CPEA Confira comigo No painel você tem A evolução dos negócios Nos últimos 5 dias De negociação Apurados pelo CPEA Em 7 de dezembro Na faixa de 1.233 reais Por cabeça Recuou em 8 de dezembro Volta a ter uma leve recuperação No dia 9 Recua novamente No dia 12 E ontem Acabou retornando aí O patamar De 1.249 reais Por cabeça 1.249 reais E 38 centavos Por cabeça Alta Entre os dias 12 e 13 Para média CPEA Para bezerro É de 1,51% Então uma forte recuperação O que traz bezerro Agora Com leve alta No mês de dezembro De 0,09% Estava em baixa Durante todo o mês de dezembro A cotação média Do bezerro Sobe agora Agora aqui na BMF Bovespa O preço do boi gordo Continua sob pressão E a baixa ontem foi acentuada Em alguns vencimentos futuros O boi gordo perdeu Mais de 0,70% Você confere os valores De ontem E os primeiros negócios Nesta manhã O boi gordo No vencimento futuro Da BMF Bovespa O boi negociado Para janeiro Que ontem Perdia pouco Se mantinha aí Em 147,75 reais Arroba Agora recua mais Perde 45 centavos Por arroba Cai para 147,30 reais Por arroba Valor dos negócios Feitos agora Para janeiro de 2017 Não há ainda negócios Para fevereiro e para março Mas você tem na tela O ajuste de ontem O boi gordo Para fevereiro Caiu para 146,62 reais Arroba E o boi para março A 146,64 reais Arroba Agora vale ressaltar Essa informação Você não tinha na tela Mas tome nota O boi para outubro Do ano que vem É negociado Já na faixa De 153 reais Arroba No mercado futuro Da BMF Bovespa Nós tivemos valores Mais altos Para boi gordo Aqui no mercado futuro Outubro de 2017 Agora o recuo vai sendo Se acentua Vamos dizer assim Há uma pressão No mercado do boi gordo Para o ano que vem Outubro fechou A 153,09 reais Por arroba A perda ontem Foi superior a 0,70% Para a boi Vou repetir Com vencimento Em outubro Do ano que vem Mesmo assim Segundo a agência internacional De risco Mudes 2017 deve ser Um ano positivo Para a indústria De carnes no Brasil Com custo mais baixo E um câmbio Provavelmente estável A perspectiva É positiva Para a indústria De proteína animal No Brasil Em 2017 Segundo a avaliação Da agência de classificação De risco Mudes O aumento Da disponibilidade Ligado a preços Mais baixos Reduzirá os custos No mercado doméstico Os grãos Também deverão ser Mais baratos Além disso Segundo os analistas Da Mudes O câmbio deve se manter estável Que aumenta a competitividade Do produto brasileiro Da carne brasileira No mercado internacional Além disso A agência Mudes Projeta melhora gradual No consumo interno De carne No próximo ano Agora 9 horas e 29 minutos Horário de Brasília Essas são as informações De destaque Até este momento Antônio Antes de encerrar Vamos acompanhar o câmbio Porque dólar negociado No mercado à vista O dólar comercial A R$ 3,33 Mais R$ 80 Sobe Agora R$ 3,33 Mais R$ 70 Sobe 0,30% Dólar Se valoriza Diante do real É com você Antônio Obrigado Walter Pelas informações Obrigado pela participação Walter volta amanhã Aqui no Bom Dia Produtor Com muito mais Pecuária Com muito mais assuntos Do mercado financeiro nacional E também internacional E nós voltamos também amanhã Às 7h15 da manhã Mas você é claro Pode ficar aqui no canal do Boi Que temos muita informação Daqui a pouquinho Meio dia Tem Agricultura BR Com Fabiano Reis E com Juliana Comparins Muita informação Na sua TV Fique aqui no canal do Boi A gente volta amanhã Às 7h15 Pra você Ótima quarta-feira Até mais